Fala Felizólogos, tá no ar mais um Felizólogos e esse de hoje tá especial demais, você não pode perder um segundo, um minuto, um milésimo de segundo porque o programa tá demais, você vai curtir um cara aqui pra mim, é um dos maiores social media desse país, esse cara teria que estar não só na Globo, ele teria que estar na NBA, jogando basquete, é uma prática que ele... Eu entendi, esse cara teria que estar na TV mais importante do mundo, mas ele tá aqui no Felizólogos, então já tá bom demais, a gente vai bater um papo especial com um cara sensacional que você vai conhecer daqui a pouco, não é quem eu vou falar agora, tá? Então, antes de eu apresentar esse cara que eu vou falar agora, que faz o programa junto comigo, eu queria pedir pra que você, por favor, se inscrevesse no nosso canal, deixasse o seu like, ativasse o sininho que é muito importante pra gente, deixe também o seu comentário, participa do nosso programa, porque eu faço, eu, Rocinho Macedo, faço o programa ao lado dele, Fábio Flores, que está com o cabelo mais preto do que nunca! Boa tarde, Rocinho, boa tarde, convidado secreto, boa tarde, você de casa, hoje o programa é sobre comunicação, a gente fala sobre o mestre da comunicação, e por isso que você tá impostando a voz, então? E por conta disso, sim, a gente tem que entregar valor, eu tô colocando aqui o melhor da minha voz, aprendi-se essa entonação com Torino Marques, na época que ele era comunicador e não agitador político... Hoje, além dele estar impostando a voz, continuar impostando a voz, ele também tá impostando a barriga, né, porque tá gordo pra caramba! É a postura do tenor, o tenor precisa ter aquela capa lipídica! Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje é, sem dúvida nenhuma, o Amaury Júnior Brasileiro. Uma salva de palmas, Wesley Sato! Wesley Sato é minha gente! Eu agradeço a Orbe, mas o brasileiro é ele, é o Amaury, pô! O Amaury Júnior Tocapixaba! Não, mas eu mais! Você viu que eu queria te colocar em outro patamar, eu queria te colocar numa televisão internacional, mas eu esqueci o nome da... NBC! ABC lá do... TNBC, ABC... Aí eu falei, NBA, eu vou ter você no basquete! Bom, meu sonho é ser um jogador de basquete, é esse meu sonho é jogar qualquer coisa, eu sou péssimo em esporte! Rapaz, eu sofri bullying na escola! Mas fiquei sabendo que é muito bom... Ah, era muito ruim, gente, muito ruim! Ninguém me queria no time, não! Mas você é um cara que tem um físico bacana, você é um cara que tem um físico bacana! É, hoje é o malho, faço o possível pra poder superar esse trauma! Eu queria saber, você não é bom de esportes, mas muito bom em jogo de bicho! Quem passou essa informação pra gente foi o Zé Carlos Grátis, ele foi o nosso entrevistado! Wesley, grande apostador! Que mentira! Mas eu gosto muito do Zé Carlos Grátis, a pessoa que foi muito importante da nossa carreira aqui no Espírito Santo! Não, a gente também! Ele quando era um presidente da Assembleia, estava podendo exercer livremente todo o seu poder, ele ajudou muito a imprensa, ele foi um cara que a imprensa deve muito! Ele nos deu entrevista sensacional, depois que foi liberado daqueles processos todos, ele nos deu entrevista pra mim e pro Fábio na rádio Mix FM, e aí foi uma maior audiência da rádio que a gente transmitia pelo Facebook também ao vivo, e foi uma audiência fenomenal! Nesse caso foi uma audiência muito especial, porque quase foi uma audiência na Justiça, que terminou o programa, pediram a gravação do programa, o áudio original... O pessoal do governo, que era o Paulo Artungo que estava no governo na época, e aí ele começou a meter o pau no governador, né? E aí ele dizia, é, não, esse governador vai ver! Aí eu digo, peraí, mas o senhor está dizendo que vai se vingar do governador? Porque ele disse que tudo era culpa do Paulo Artungo. Aí ele disse, não, vingança é uma palavra muito forte. Eu vou dar o truco! Eu vou dar o truco! A cara dele! Você já teve problema de censura, Wesley, na sua jornada de entrevista? Censura, eu não digo censura política, mas por exemplo, você entrevistar alguém e a pessoa fazer contato, falar bem assim, se você colocar essa matéria no ar, eu tiro um patrocinador, ou eu posso te tirar do ar, já aconteceu algum tipo de situação delicada? Não, censura nunca tive não, graças a Deus! Na empresa do Américo Boaz, né? Teve a Vitória, que eu trabalhei grande parte da minha vida, nem na TV... Eu imaginei na rede de TV! Não, nem na gazeta também! A gente tinha, assim, assuntos que a gente deveria evitar, não é censura! Por exemplo, você estava... Magia negra! Assuntos que você deveria evitar, ler, assim, pessoas que não estavam de acordo com aquela empresa! Não, eu lembro mais, assim, de assuntos mesmo, por exemplo... A magia negra, né? É bom evitar! Não, eu lembro que tinha um aniversário, meu, que o David Brasil veio cobrir a minha festa! David Brasil... É, o cago! E ele veio, ele era o repórter que fazia a cobertura da minha festa! E ele pegou pesado nas brincadeiras, assim, com cunho sexual! Então, nós estávamos na TV, que era da Igreja Universal, etc e tal... Então, o excesso de brincadeira naquela área... Você usou 1% das matérias que ele gravou! Eu usei 1%, mas era muito engraçado! Mas a gente teve que maneirar ali, porque... Para não agredir, nem a casa, nem as pessoas que assistiam... Mas era outra época, viu, gente? Era antes da internet... Mas os entrevistados pegaram, entenderam a brincadeira dele? Ou os entrevistados também tinham um constrangimento? Os caras estão acostumados ao teu padrão de elegância! Aí vem o David Brasil, eles deram aquela... Minha mãe foi... Minha mãe surtou primeiro! Sua mãe surtou? Ai, o que é isso? A mãe é mãe, né? Mas, na verdade, eu acho que tem pessoas que tem o passaporte para fazer graça! Para ser bem-humorado! E tem outros que tentam e não conseguem! O David tem esse passaporte! Ele consegue falar a maior besteira com você! E você achar graça, rir, brincar... Na verdade, outros tentam, vão lá naquela besteira também e não conseguem! Fica grosseiro, fica grotesco! Mas, às vezes, talvez o público daquele dia da festa não era o público dele, né? Não, se eu falar metade do que o David Brasil fala, eu vou ser crucificado! Ele fala de uma maneira que ele é aceito! Então, existe uma... Como é que fala? Um star quality, como diz o americano, que é colocado no ombro de um e não é colocado no ombro de outro! Uma liberdade poética! Não, existe um dom mesmo! Algo especial, que faz aquela pessoa atravessar a câmara, que faz aquela pessoa atravessar que o áudio chegar no coração de alguém... Eu sei qual é o dom, sabe qual é o dom disso aí? É você estar na mídia, as pessoas lhe respeitarem pela tua fama e você pode falar o que você quiser! É verdade! Quando você é desconhecido, meu irmão, você fala qualquer bobagem e os caras... Mesmo você estando na mídia, o lugar que você ocupa não te autoriza a fazer uma coisa dessa! Ou, às vezes, tem um colega de escola que não tá na mídia, não tem nada a ver com mídia, mas aquele cara consegue falar coisas engraçadíssimas! Se você tenta falar igual a ele, não consegue! Não é verdade? Não, mas tem aquele dom que cada um tem, né? Eu não sei ser engraçado não, eu acho! Eu já vi chicanismo falar coisas que... Assim, era chicanismo! Se eu fosse falar no show... Não é? Seria um grande... Eu não podia falar, entendeu? Seria um grande... Seria de camburão! É pra isso que eu tô me referindo! Mas, Wesley, conta pra gente, você é um comunicador que o Espírito Santo aprendeu a amar e você se tornou uma referência no jornalismo social, né? Não só social, porque é social, mas é também empresarial, porque... É, escolhi muito, né? Eu comecei com social, é verdade, então, assim, eu não reclamo de, às vezes, as pessoas me compararem com o Maurício Júnior, ou então falarem que eu sou só social, não, porque... Mas o Maurício Júnior também, ele tem uma articulação de negócios ali também... Eu vou te falar onde o Maurício Júnior encontramos e onde nós desencontramos, em termos de carreira, né? É, quando eu quis me lançar na televisão, e ninguém me conhecia... Vamos começar por esse negócio, então. Vamos começar por... Quando você quis se lançar na televisão, qual foi o primeiro passo, assim? O meu futuro casamento tinha acabado. Ah! Eu tava triste. Meu emprego, que era de sociedade com as sogras, mas sociedade não é um negócio bom, com sogra, então, sem mais dinheiro. Cara, então a gente vai começar antes ainda, Wesley. Tudo isso, o negócio tava acabado. Vamos começar antes ainda, porque você tava pra casar com quem? Você tava pra casar com quem? Não, a intenção era casar. Eu namorava com a Sandra Freitas, a jornalista. Sandra Freitas? A Sandra, cara, eu não sabia. Ô, meu Deus do céu! Esse capítulo ia ficar de fora, cara! Tá? Tá? Sandra Freitas, minha amiga, quase casou com Wesley Sato. Não, não é casou, gente. Já foi namorado. Mas, como a gente era de igreja, a intenção sempre é levar o negócio a sério, não é verdade? A gente namorou, velho. Mas chegaram as vias de fato, mesmo sendo de igreja? Eu acho que eu era delicada. Não podia, não. Não podia, não? Podia, não. Podia, não. Eu escolhi esperar, então. Não, eu era forçado a esperar. Escolheram o que eu tinha que esperar. Eu era apaixonado pela Sandra e a gente tinha um relacionamento longo, de muitos anos. Eu era sócio da mãe dela na escola de inglês, SpeakFest. E um dia a sociedade falou, acabou, o namoro acabou. SpeakFest. Tudo acabou de uma dama de, como é que fala, de dimensões épicas dentro do mundo religioso que eu frequentava, né? Não teve nem sexo, nem droga, nem rock and roll. Mas teve uma fofoquinha ali, outra ali, que deu uma confusão. Enfim, nesse dia que meu mundo acabou, meu mundo caiu, eu resolvi trabalhar com televisão. Falei, quer saber uma coisa? Não estou mais na igreja, não estou mais com compromisso com ninguém. Estou perdido, perdi meu emprego. Vou fazer o que eu gosto devido ao que eu quero. Primeira coisa, sair da igreja. Segunda coisa, resolvi realmente abraçar uma carreira de jornalista. Eu era jornalista, tinha formado em jornalista. Porque a minha santa, a gente entrou na faculdade muito movido pela vontade de ser artista. E no nosso meio, a gente não podia ser artista, né? Não podia ser ator nem atriz naquele tempo dentro da igreja evangélica um pouco mais rígida. Então, a televisão, o jornalismo, era algo bem parecido com isso. Então, por ali a gente entrou. E, graças a Deus, tanto eu quanto ela, nos achamos jornalistas, nos encontramos jornalistas e gostamos da função. Mas eu não exercia. Eu era simplesmente, não era simplesmente, eu era integralmente sócio da mãe dela na escola de inglês. Uma escola que crescia, nós tínhamos três escolas de inglês. A minha... Speakfest foi uma grande... É, foi grande. Então, a minha área de jornalismo, assim, meu sonho de jornalista, estava lá escondido. Quando tudo isso acabou, eu falei, vou ser apresentador de televisão, vou ser famoso e agora ninguém me segura. Mas não sabia nem para onde começar. Aí, em casa, curtindo dor de cotovelo, curtindo tudo quanto é coisa ruim, assistindo televisão, eu vi o Maurício Júnior. E eu falei assim, pô, esse cara está fazendo um negócio que não tem vitória, que é mostrar as coisas boas do Estado, dos empresários, do mundo empresarial. A gente só mostra buraco de estrada, coisa ruim. A gente não massageia o ego do Capixaba. E a terceira ponte acabou de ser inaugurada, o shopping acabou de ser inaugurado, muita coisa boa para mostrar. E se eu fizesse um programa ao estilo Amaury, que mostrasse as coisas boas do Estado? Só o lado bom, só o lado bacana, só o lado empreendedor, em contrapartida com os outros jornalistas que faziam o lado de comunidade, né? E assim, eu fiz um projeto. E bati na porta de todo mundo. Gazeta, TV Vitória, e nada. Ninguém me recebia. Menina, ninguém me recebia. Não, nem recebia. Eu era o Lúcio desconhecido, lá de Vila Velha, que era lá de Vila Velha, antes da ponte era assim, depois que a ponte juntou tudo. Enfim, nada dava certo. Aí um dia reclamando da vida com Cid Lucas, fotógrafo. Falei, é Cid, eu tenho um projeto aqui para entrar na televisão, fazer um programa bacana, ninguém me recebe. Fui lá no Américo Buaiz, o homem nem me recebeu. Não passei da porta. Não teve gazeta, não passo dentro da recepção. Estou enjoado de mandar currículo já. O que eu faço, rapaz? Eu não sei o que eu faço para São Paulo, para Rio. Aí ele falou, rapaz, o mundo é das mulheres. Na hora que você entender que o mundo é das mulheres, você vai conseguir trabalhar muito mais. Eu falei, que conversa é essa? Parece título de filme de sessão da tarde, né? O mundo é das mulheres. Aí ele falou assim, não, rapaz, quem manda é mulher. O moleque decide compra, o moleque decide tudo. Américo Buaiz não te recebe? Procura a mulher dele. Eu falei, quem é a mulher dele? Tânia Buaiz. Ela tem um programa de TV chamado Questões e Domicílios. Falei, eu sei quem é. Vai lá, ela tem uma loja na Leixo Neto. Vai lá e fala com ela que você tem um programa de televisão que é para levar para o marido dela. Rapaz, eu peguei aquele conselho biruta e fui. Com a pastinha embaixo do braço. Foi lá, dona Tânia. A senhora, ai querido, sou eu, sou eu, sou eu. Sentei, conversei com ela e falei, Tânia, eu tenho esse projeto aqui para o seu marido. Ele não me recebe, eu não conheço ele. E o negócio está parado na gaveta. Mas eu tenho certeza que isso aqui vai ser um sucesso na hora que entrar no ar. E ela teve manchete na época. Ela tomou um café comigo, a mãe do Marcos Buaiz, né? Tomou um café comigo e me recebeu super bem. E falou assim, gostei de você e gostei do projeto. Vou levar isso para o Mequinho hoje. Aí ela levou para o Mequinho e em três dias eu estava contratado. Caramba! Eu estava estreando o primeiro programa independente, que eu estreei também. Mequinho não me contratou me dando salário não. Mequinho era Mequinho naquela época já, né? Beijão, Mequinho. Então, eu tive um contrato onde eu entrava com todo o trabalho. Na verdade, nós dividiríamos o lucro, sendo que 30% era meu e 70% era da TV. Ok. Eu pensei assim, pior que pode acontecer, vender meu carro. Que era a única coisa que eu tinha, um Gol. Vou vender esse carro e eu pago prejuízo desse trem se não der certo. Mas eu vou entrar. Entrei. E para minha sorte, na primeira semana que o programa estreou, já entrou um patrocinador grande, que era a Rio Sul na época. E assim foram entrando, resumindo, foi o programa que a maior audiência teve na história da TV do Espírito Santo. Foi o programa que mais gerou lucro. Teve Vitória, teve uma época que todos os programas dela juntos, somados, não davam o meu faturamento. Então, a gente teve assim, na TV Manchete ainda, né? Na época era a TV Manchete. Você lembra qual foi a primeira matéria que você fez? A primeira matéria que eu fiz foi com a chegada de um voo de argentinos ao Espírito Santo. que a Varig estava trazendo, Varig Rio Sul. Varig, cara, olha só. É, que a Valdemar Nilson estava trazendo uma delegação de argentinos para o Espírito Santo para conhecerem as nossas belezas, aquela coisa todinha. Foi a primeira matéria que eu fiz. E essas pautas chegavam em você como? Você prospectava ou chegava alguém do comercial da Varig e falava... Não, era tudo muito rudimentar, não tínhamos nada disso. A produção era eu, Eliane Salarino, que hoje moro nos Estados Unidos, que também não conhecia nada de televisão, e ela abraçou a causa junto comigo. Então, a gente ia perguntando mesmo o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Américo Boaz, pai, me ajudou muito. Porque ele sabia das coisas e ligava para mim, ó, vai acontecer uma festa em tal lugar, Gilberto Michelini vai fazer um jantar, eu vou te levar lá. Então, Américo, pai, me abraçou como um filho mesmo. Eu fui tutorado por esse homem maravilhoso aí durante 10 anos da minha vida. Todos os dias, de manhã, eu tinha que tomar café com ele na TV Vitória. Às 10 horas da manhã. E um detalhe importante, né? Quando eu cheguei em Vitória... Todos os dias, não, mas toda segunda-feira eu lembro que sim. Quando eu cheguei em Vitória, já era a Record, TV Vitória. E um dos primeiros programas que eu assisti foi você. E aí eu olhei, me deparei, eu precisava conhecer as pessoas daqui, porque eu era dono de restaurante, eu estava iniciando minha carreira de humorista. Eu lembro. Chegou o restaurante, essa coisa toda. E aí eu precisava, assim, quando eu comecei a assistir o teu programa, a primeira vez que eu vi, eu olhei e eu disse, caramba, esse programa deve ser o programa do Amaury Júnior, o concorrente do Amaury Júnior na Record. Eu achei que era um programa nacional de tanta qualidade que tinha um programa. Depois que eu vi que as entrevistas, a maioria eram das pessoas daqui e tal, aí eu percebi que era você. E depois eu te conheci, depois eu fui conhecendo as pessoas. E o teu programa me ajudou muito a conhecer as pessoas, a tratar as pessoas pelo nome quando elas chegavam no restaurante. Aquelas pessoas que você entrevistava. Aí você já sabia quem era, né? Eu já sabia quem era. A pessoa sentava lá. Olá, tudo bem? Doutor Newton Baiano, que foi um cliente que era deputado. Estava sempre no nosso programa também. Doutor Newton Baiano, como falou o senhor, tudo bem? Parabéns pela viagem que você fez. Chamava a pessoa pelo nome, então você me ajudou pra caramba. Porque era uma coisa muito legal. Estou citando o Doutor Newton Baiano assim. Agora, que loucura. Eu não sou saudosista, não. Eu não acho que o melhor já foi, essas coisas, não. Eu acho que o melhor sempre está por vir. Eu nunca acho que eu fiz o melhor. O melhor eu acho que eu vou fazer amanhã. Então, eu vou fazendo as coisas sem ter consciência do que elas significam, às vezes, pra aquele momento. E assim foi com aquele programa. Quando o programa terminou, e afastou-se alguns anos já de que ele terminou... A última edição foi em que ano? Foi dez anos, correto. Então, foi de 94 a 2004. Foi isso, né? Cara, e parece que foi bem mais. Foi tão marcante. Então, ele foi um programa tão marcante, tão marcante, que depois que os anos vão se afastando, a gente vai vendo que as pessoas têm a música na cabeça até hoje, elas lembram os detalhes até hoje. O programa ajudou cada um no seu momento. E assim, por eu ter sido criada uma igreja evangélica, e vindo com aquela... E até hoje eu tenho. Eu não sou mais religioso, sabe? Não frequenta igreja nenhuma, não tem mais nada a ver com vínculos religiosos. Você separou de Sandra e de Jesus também. Você separou dos dois. Jesus não, amigo. Não, não, da igreja. Jesus é o pastor. Você separou de Sandra e do pastor. De Sandra e dos pastores. Então, digamos assim, eu levei para mim o que eu tinha aprendido, não é verdade? E eu pedia muito a Deus que meu programa não fosse uma... Como é que fala? Uma arma, um instrumento de separatismo, sabe? Mostrar o lado rico e o lado pobre. Tipo assim, aqui é melhor, aqui é pior. Sabe aquela coisa assim que faz essa coisa de separação mesmo de classe, sabe? Tinha muito medo disso. E Américo Buá, esse pai também. Teve alguns perrengues assim com o... Não, ele falava comigo. Cuidado com essas cenas de muita comida na mesa, com essas cenas de muita fartura. Isso pode agredir quem está passando fome. Então, a gente tinha algumas preocupações assim no programa. Então, uma das primeiras que eu tive era o seguinte. Perguntar sempre, como é que você ficou rico? Como é que você chegou? Como é que você chegou até aqui? Para poder dar sempre a ideia de que nós estávamos ali mostrando que tem um caminho para mostrar... Que a riqueza não existe pela riqueza. Existe um caminho que proporcionou aquela pessoa chegar ali. Você citou uma pessoa muito rica aqui, Gilberto Michelini. Você deve ter feito muitas festas na casa dele, porque ele era um dos homens mais ricos do Estado. As festas maiores foram 30 anos de festa finlândia, né? Você já pegou algum penetra numa festa dessa de rico assim? Ah, sim, já. Essa com o Gilberto mesmo. Acho que foi uma das histórias mais interessantes de penetra foi essa. Para quem não lembra, para quem não viu a história... Era Fábio, por acaso? Porque ele gosta de ser penetra. Rapaz, pensando bem, era bem parecido. Eu acho que esse cabelo que ele tinha tigido aí mudou alguma coisa, né? Eu estou disfarçando para ver se você não me reconhece naquela oportunidade. Para vocês entenderem melhor o contexto da época, a coluna social era um negócio que mandava e desmandava no Espírito Santo. Quem aparecia na coluna social tinha as portas abertas para o céu. Quem não aparecia... Hélio Dória ou Maurício Prats? Não, Maurício Prats não estava na cena ainda, não. Maurício Prats era o diretor do SBT, da tribuna, algo assim. Quem mandava era o senhor Hélio Dória e ponto final. E eu, depois, no colunismo social eletrônico. Eu fui o concorrente, não fui concorrente, porque eu fui até... Como é que fala? Eu fui estagiário do Hélio Dória, né? Quando eu era estudante. Mas eu fui o filme... O Hélio Dória era o filme mudo. E eu fui o filme falado, digamos assim. Então, aquelas personagens que as pessoas conheciam na coluna do Hélio Dória, de jornal, elas passaram a ver e ouvir no meu programa. Então, a gente conseguiu se completar e, ao mesmo tempo, concorrer dentro do colunismo, digamos assim. Mas não foi uma concorrência mesmo, não. Porque eram veículos diferentes. Mas, enfim. Então, o que não aparecia na coluna do Hélio Dória? Ou no meu programa, no auge do programa, não estava na vitrine correta. Então, ali a gente fez muita coisa maravilhosa, em termos comerciais também, né? Foi a época que você ganhou muito dinheiro. Tanto eu quanto ele. Ele mais que eu, muito mais que eu. Mas, digamos assim, voltando à história da coluna. Então, o Gilberto Michelini, ele era o exponente máximo das colunas. Quem era convidado para a festa de Gilberto Michelini era chique. Quem não era, era quase chique. Então, as pessoas se matavam para essa festa. Porque essa festa era uma festa arregosta. Tinha que ir de smoking. As mulheres iam com as suas joias. Alguns iam até com tiaras, com coroas. Eu lembro de uma cena muito inusitada. Que uma mulher entrou na casa de Gilberto com uma coroa de diamantes. E a mulher de Gilberto, a diva, falou assim. Ok, está linda. Mas você pode me lavar para retirar essa coroa? Porque aqui na rainha sou eu. Então, a gente tem histórias maravilhosas nessa festa. Sensacional. Essa foi a história que rendeu muito. Porque diva é uma mulher maravilhosa. Ela está viva ainda. Diva está e é uma rainha. Essa aí tem que fazer aqui para ser uma mulher dessa. Eu quero ver. É difícil. Ela é arretada. Mas é uma pessoa fantástica. É quase um personagem. Que personalidade. Ela é mítica. Ela é diferente. Diva é um negócio especial. Aí, nessa festa finlândia, que eu fui várias vezes. Numa delas, o Gilberto, a diva chegou. Gilberto, tem um senhor aqui, aqui na festa, lá na porta, entrando aqui. E ele não está na lista convidado. E a nossa mesa tem lugares marcados. Tinha o nome das pessoas na frente dos pratos. Como é que elas iam fazer? Que situação? Que coisa chata? Aí o Gilberto. Não, peraí, diva. Deixa eu ver o que é isso. Aí o Gilberto foi até o casal. E realmente era um casal. Claramente penetra, né? Com a roupinha bem, 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 bem. Simples. Bem surradinha. Aquela carinha diva assim. Alugada na Vila Rubim. É, de vergonha de estar ali, mas é aquela coisa assim, né? Aquela mulher agarrada num homem assim, né? De vergonha. E geralmente o pobre gasta, né? Porque, né? Porque é, né? Aí, bom, estou falando de pobre, se hoje a gente fala assim, tudo é tão chato, né? Vamos falar que a gente está fazendo bullying com os pobres, nada disso. Mas, enfim, entrou esse casal claramente mais humilde nessa festa de gente milionária. De penetra. Aí o Gilberto chamou esse casal e falou assim, que bom que vocês vieram. Diva, prepare o lugar à mesa para eles. Sem falar nada. Primeira coisa. Não, o Ediv entendeu, foi lá, rapidamente organizou, pegou o nome deles, colocou o nome deles na mesa. E ele falou, eu queria esse casal ao meu lado. Mas o casal não tinha falado nada para ele? O casal era penetra. Nunca, ninguém conhecia esse casal, não tinha nada a ver. O casal entrou na festa. E ele foi lá, recebeu o casal como se fossem os convidados número um dele. Colocou esse casal à mesa, ao lado dele. E você sabe que a mesa de Gilberto era assim, era 300 taças, 500 talheres, não sei quantos pratos. Então, o casal estava claramente perdido ali. E aquele monte de flor na mesa, aquele monte de confusão, aquele monte de garçom servindo a francesa, servindo a inglesa, servindo a salão, o que que é. E o casal perdido. E o Gilberto foi claramente ajudando eles a se entenderem naquela confusão ali, explicando os pratos, conversando. E deixando eles tão à vontade, que realmente pareciam que eram os convidados número um. Ali eu tive a primeira lição de que o que é um anfitrião de verdade, o que é uma pessoa elegante de verdade. Gilberto Miquelina era um lorde. E assim acabou a história, ninguém sabe até hoje o nome desse casal, não lembro o nome desse casal, enfim, passou essa história. Anos mais tarde, essa senhora penetra, bate na porta de Diva novamente, sem o marido. E falado, Nadia, eu vim aqui só pra agradecer a vocês mais uma vez e dizer que meu marido se foi, ele morreu. E quando a gente resolveu entrar na sua festa de penetra, a gente fez isso porque era o sonho dele, ele sabia que ele ia morrer. E o sonho dele era ver essa festa de perto, que ele via nas colunas, na televisão. O sonho dele era ver essa gente bonita passando, é como se fosse um filme pra ele. E vocês fizeram a felicidade dele e ele morreu feliz com esse presente. Que legal, cara. Porque ali bem, muitas vezes a opulência, a riqueza, tudo isso, agride algumas pessoas, porque ela sente que aquilo ali é como se fosse um tapa na cara, não é verdade? E muitas vezes é de verdade, mas muitas vezes também não. Muitas vezes a pessoa quer simplesmente ver um mundo diferente, um mundo bonito, quer ver algo bacana e esquecer dos problemas, não é verdade? Como ver um filme de Hollywood lá na época dos anos de guerra, que eram os musicais, que só parecia a gente dançando, pulando, sapateando, cantando. Na verdade era um escapismo. E ele também queria esse escapismo antes de morrer, ver um mundo bonito, ver um mundo de gente bonita, feliz, ou aparentemente feliz, ou com brilho, pra ele poder ir embora com essa alegria. E ele teve, e Gilberto deu a ele essa oportunidade. Você já passou por algum perrengue, cinegrafista, seus, que trabalhou com vários cinegrafistas. Com vários. De cinegrafista, pagar mico, festas de... Porque cinegrafista também não é acostumado com riqueza. Cinegrafista, eu... Gente, vamos falar a verdade. Olha, eu fui criado classe média, média, certo? Então, não faltava nada, não sobrava nada. A gente tinha escola particular, a gente tinha um carro, a gente tinha casa própria, mas não tinha essa opulência toda. Eu fui conhecer anos mais tarde na vida desses meus entrevistados e amigos, não é verdade? Certo. Então, mesmo eu aprendi muita coisa no meio do caminho aí, sabe? Eu lembro que uma vez eu estava cortando... Era uma festa finlândia mesmo, eu estava cortando uma carne qualquer, encostei a faca assim com um cabo na mesa e a serra dela no prato. Como a gente faz na casa da gente, não é? Sim, normal, é. Aí uma senhora muito conhecida aqui em Vitória me contugou e falou assim, uma vez que a faca sai da mesa, ela jamais volta à mesa. Aí eu, o que faz? Deita a faca no prato. Então, assim, você foi aprendendo aquelas etiquetas todas que nem eu sabia, aquele monte de coisa. Mas eu lembro dos meus cinegrafistas que eles eram mais engraçados, porque a gente tinha assim uma camaradagem entre a gente, viajava muito, só com esse programa eu fiz 54 viagens fora do Brasil. Internacionais. Internacionais, foi o primeiro programa que gravou fora do Brasil, eu fiz 54 programas fora do Brasil, olha que coisa louca, com esse programa. Foi o primeiro programa de colunismo social eletrônico, primeiro internacional, foi o primeiro em várias frentes, né? Mas a gente estava numa situação assim. Aqui em Vitória, eu queria entrevistar a Zuka Koser, lembra? Da famosa Zuka Koser. E a Zuka era sempre muito divertida, uma pessoa muito bacana. E tanto eu quanto a Zuka já estavam meio ceguinha, né? Ela tirou o óxido, colocou na mesa e eu tirei meu óxido aqui na mesa. E ao levantar-se assim, a gola, ela tinha uma gola rolê grande assim naquele dia, e a gola foi na cesta de torradas e buscou uma torrada, a gola dela. Então, ela levantou aquela gola e ficou presa assim na altura do pescoço dela, como se fosse um colar. Eu, pra mim, era um colar, era uma madre pérola. Mas o cinegrafista ficava olhando de longe, fazendo aquela cara de, que que é isso aí? Ele fazia assim com a câmera, eu olhava, Wesley, tem uma coisa errada, ele fazia assim pra mim, né? E eu, toca aí, toca a entrevista, né? Aí quando acabou a entrevista, ele falou assim, Wesley, que coisa esquisita, esse povo rico, né? Você vê o moleque vir carregando um pão no pescoço? Um pão, uma torrada! Rapaz, você não entende nada de joia, não. É só uma madre pérola. É uma coisa fina, é uma concha do mar lá, tem aquele aspecto grande assim, que parece uma torrada. E ele, não, aquele era pão. Falei, pão era só madre pérola. Lá no seu bairro, aqui é madre pérola, rapaz, tá? Bendita história, chegando na ilha de edição, na hora de montar a entrevista, era um pão. Era uma torrada. E não pude jogar a entrevista da Zucca no ar por causa dessa torrada. Mas você falou pra ela que tinha uma torrada? Depois a gente ligou, conversando, contando, ela morreu de rio também. Enfim, se fosse hoje, tirava foto da internet, colocava, fazia uma brincadeira, né? Mas naquela época, tudo era muito, né, diferente de hoje em dia. Essa foi uma. Outra coisa, o cinegrafista menudo, que era mais engraçado ainda. Esse a gente foi numa festa do Moacir Benvenuti, que é um colunista social muito famoso lá em Curitiba. E nós fomos, não, em Florianópolis, em Florianópolis. E nós fomos nessa festa maravilhosa, black tie também. E a minha, sabe quem era o meu pai nesse dia? A Marta Rocha. A Miss Brasil, né, que eu tenho uma história ótima com ela. Com duas polegadas, né? Vou contar a história da Marta Rocha pra vocês, uma história ótima. Mas eu fui com a Marta nessa festa. Na hora que a gente tava entrando assim, o cinegrafista, Wesley, eu vi um negócio ali agora que eu tô horrorizado com esses ricos. Cara, os ricos daqui de Florianópolis é diferente dos ricos de Vitória. Eu nunca vi sim Vitória, não. Eu falei, o que você viu, menudo? Rapaz, eu vi uma mulher entrar, uma velhinha, rapaz, entrando com um cachorro morto no pescoço. Aí tinha os pezinhos, a boquinha do cachorro aperta assim, a coisa mais feia do mundo, Wesley. Vamos filmar aquilo, vamos filmar aquilo, aquele é muito louco. Eu falei, rapaz, é uma estola de raposa. É uma pistola de quê? É pistola? Que pistola? É estola de raposa. A gente riu muito. E ele mesmo, aqui em Vitória também, a gente foi numa festa, e ele tinha essa história de rico e mundo dos pobres, né? Ele adorava fazer essas brincadeiras assim. E às vezes ele fazia umas coisas que não eram brincadeiras, era verdade mesmo. Ele já tomou, ele já, sabe aquela lavanda que as pessoas servem antes de você pegar o, como é que chamam? Você vai pegar o franguinho com a mão, aí depois o garçom vem com a lavandinha para você limpar os dedos, assim. Ele engoliu aquela lavanda, engoliu a lavanda e falou, ah, pegou a percura na minha boca. Foi um desastre. E esse mesmo sintagrafista, ele viu, ele chegou para mim e falou assim, olha que festa louca, os ricos são muito malucos, eles comem demais esse povo, mais que pobre, depois tem que estar tomando um sorrisal aí, ó. Eu falei, o que foi agora? Olha lá, olha lá, bandeja lá, cheia de sorrisal, cheia de sorrisal. Eu falei, que sorrisal, rapaz? Aquilo ali é água com gás. Água com o quê? Com gás. Eu, lá no meu bairro, não tenho isso, não. É igual, eu fui num casamento quando minha prima casou com um cara muito rico lá em Pernambuco, da família Raiz, o governador, o Miguel Raiz era o governador, e o cara era o sobrinho do Miguel Raiz. E essa minha prima hoje é deputada lá em Pernambuco. E aí eu fui pro casamento dela, e foi a primeira vez que eu vi caviar. Nossa senhora. O risco era chivas, o negócio, tudo era acima do que eu já tinha visto na vida. Aí o garçom chegava, caviar? Aí eu digo, rapaz, esse negócio é bom. Aí eu passava na bolachinha, assim, aquele negócio, e fiquei comendo aquilo, rapaz, e um joelho. Gostou daquilo? Eu odeio daquilo, tem gosto de maizia. Essa comida de rico é muito melhor uma buchada de bode do que uma desgraça dessa, mas vai te lascar. Mas é engraçado que quando eu fiz o programa do Wesley Sater, então a gente tinha essa preocupação, a gente realmente vivia num mundo de muito mais opulência ostensiva que hoje, porque, e por incrível que pareça, era um negócio tão maluco que as personagens de coluna social aqui em Vitória, elas tinham status de artista, as pessoas queriam estar perto delas, tirar foto delas. Hoje é uma agressão. Quando eu percebi que o mundo estava mudando e tudo isso estava mudando, eu resolvi encerrar o programa. Eu percebi que a vida daquele programa era aquilo. Era transitar em lugares maravilhosos, viagens internacionais, navios, não sei o que. Mostrar uma vida diferente, cheia de beleza e de riqueza. Que hoje é mostrado nas redes sociais de outra forma. Mas hoje é grid. Hoje você entrar na casa de alguém e mostrar aquela riqueza dela, aquele negócio todinho, é meio agressivo. Mas é mostrado pelas próprias pessoas, né? Por exemplo, sua amiga Val Marquiola, ela faz isso, ela mostra a vida dela. É, e é criticada por isso também pra caramba, não é verdade? Mas assim, ela criou um personagem que ela joga pro personagem muito da culpa do que o personagem faz. Mas naquela época ali, não sei, não existia tanta agressão assim como hoje. Não sentiam, nós não tínhamos as pessoas tão sentindo-se agredidas como hoje. É isso que eu quero dizer. Então isso foi mudando, o politicamente correto foi entrando. E eu fui percebendo que o programa estava caminhando pra um espaço de vender pauta demais, vender assuntos demais. Então não era legal. Mas aí você partiu pra TV Nacional, quando você fechou o programa. Não, não, não. Não, não. Ainda dentro do programa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Wesley, antes da gente ir pra pauta nacional. Que o seu programa, você falou que foi o primeiro que fez viagens internacionais, vários foram pioneiros. Foi o primeiro em tudo, é. Primeiro em tudo. Uma coisa que ele também foi pioneiro foi se tornar uma grife. Seu programa virou uma grife. Virou uma grife. Ele era maior que o programa. Era uma grife que tinha um programa. Acabou invertendo esse processo. E um dos elementos que dava corpo a essa grife era justamente sua trilha sonora de abertura, tema de abertura lá do programa. Que era citado... Quiet, don't you stop. Como você chegou nessa música, cara? O meu cinegrafista, Daniel Nunes, ele chegou um dia pra mim e disse assim, Wesley, cinegrafista não, meu editor. Ele falou, Wesley, eu vi uma música aqui que é a cara do programa. E nós estávamos na virada de TV Manchete pra TV Record. Nós precisávamos de trocar a música do programa, o nome do programa, tudo. Aí nessa escolha de música, música, ele me veio com essa sugestão. Na hora que eu ouvi, eu falei, é essa. É a música. E virou um tema do Wesley Sattler, né? E o nosso programa, ele criou subprogramas, subprodutos também, tão importantes quanto. Antes chamava-se Gente que é Manchete, porque eles estavam na Manchete. Quando virou, passou a chamar o programa Wesley Sattler. Nisso, os subprodutos entraram também. Verão VIP. Inverno VIP. Festas de celebridade, festa A, festa B, festa C. Era todo mês uma festa, um evento que o programa produzia. Então, nós não éramos aquele colunismo social que simplesmente retratava o sucesso dos outros. A gente fazia também eventos que serviam pra retroalimentar o nosso negócio. E ali vendia-se camisetas, vendia-se viagens internacionais, vendia-se um monte de coisas. Fazia negócios. Muitas do pouco que eu consegui ganhar dinheiro na vida, foi fazer o encontro empresarial. Naquelas festas, você descobrir quem quer comprar esse copo, quem quer vender. Quem tinha, não sei o que. Você ia juntando aquelas peças ali e as coisas iam acontecendo. Era um ambiente de negócios. Era um ambiente de negócios, prioritariamente. Com o glamour. Mas na época, o glamour, como eu te falei, não agredia. Hoje agride muito. Então, era isso. Era assim que foi o programa Wesley Sattler. Mas quando você parou o programa, antes de você ir pra mídia nacional, você fez a coluna da Gazeta? Você saiu do programa direto pra mídia da Gazeta? Não. Pra coluna social do jornal? O programa Wesley Sattler, ele tava caminhando pra 10 anos. 10 anos e eu tava percebendo que o sucesso dele era tão grande. E a necessidade de se fazer dinheiro nele era tão grande que a TV Vitória, como qualquer empresa, queria faturar com aquele programa, porque ele era o homem que fala, a prata da casa, assim, era o que mais vendia. Então, o que era exceção virou regra. Tipo assim, eu não podia mais colocar um assunto de graça no ar porque eu achei você bacana. Só podia entrar quem injertasse dinheiro ali. Com isso, você começava a fazer matérias, inauguração de loja, inauguração de loja, inauguração de loja. O programa tava começando a ficar um pouco vendido demais, pro meu gosto. Essa foi uma das coisas que começaram a me perturbar em relação ao programa. Segunda coisa, eu comecei a ver que o politicamente correto tinha entrado. Já não tava mais legal mostrar certas coisas, já não era mais possível entrar na casa das pessoas com a câmera aberta, porque aquilo era perigoso. Então, já tava começando a ficar, eu falei, quer saber de uma coisa? Ah, e eu comecei a ver a chegada do Facebook. Eu falei, as pessoas serão seus próprios colunistas em pouco tempo, daqui a pouco elas não vão precisar de passar por aqui mais. E eu já tava cansado também. Eram cinco, seis festas por noite que eu fazia, que eu fazia. Então, eu tinha três ou quatro equipes na cidade, só eu me deslocava gravando as entrevistas. Então, eu tava muito cansado já também de tudo aquilo. Aí eu falei, eu vou terminar com o programa antes que ele conheça a decadência. Porque se ele cair, eu não pego nunca mais o caminho de volta, nem dele, nem da minha carreira. Por exemplo, você falou, a TV Vitória, ela tinha no seu programa um produto de alta retabilidade. Muito. E eles tinham vontade de cada vez mais crescer e percebiam o mercado. Quando você anunciou o fim do programa e o seu desligamento... Foi um trauma. Exato. E eles tentaram, não só a TV Vitória, como várias outras emissoras de TV aberta, elas tentaram criar outro Wesley Sattler. Tentaram. E por que nenhuma conseguiu? Porque os cargos são substituíveis, as pessoas não. Você pode criar um programa que vai ao ar às 10 da noite no SBT, mas não vai ser a Hebe. Vai ser outro programa com outra pessoa. Você tá entendendo? Então, você pode substituir o programa, pode substituir cargo. Isso aí, ninguém é insubstituível nesse ponto. Agora, o DNA que você deu, é único. Depois de você e Hélio Dória, o colunismo social, ele nunca alçou o lugar de destaque que vocês conseguiram colocar. Mas, olha bem, o Hélio pegou o auge do colunismo social. Eu peguei o auge pro final. Eu raspei o tacho. Então, mas isso aí não é porque o Hélio não sou eu, é porque o momento era aquele. O momento estava chegando pro final daquilo tudo. Quando você sobe com a mídia social, quando você vem com o Facebook, com o Instagram, você dá o direito às pessoas de serem seus próprios colunistas. Elas postam o que elas querem e você interage com elas ainda. Acabou a necessidade da coluna. Então, foi isso que determinou o fim do colunismo social. Não adianta falar que ele existe ainda. Não existe, acabou. O que existe hoje aí é um espelho pálido do que foi no passado o colunismo social. Do Ibrahim Suede, do Hélio Dória, desses grandes nomes. E eu, dentro do eletrônico. Ok. Isso aí está bacana, estou em paz com isso. A gente sabe que tudo no mundo tem começo, meio e fim. Não é verdade? Então, eu sempre acho que quando você entrega o gol número mil, acabou. Você vai pra história pro resto da vida. Eu acho que a Xuxa deveria ter saído no gol número mil. Não deveria ter ficado ali pra ver a decadência do... Então, eu te ofereci um café cafuso. Café cafuso? Ô, meu Deus, quando eu falo café cafuso, eu lembro de outra gafe, hein? Não, sério? Café cafuso, eu lembro de outra gafe que eu dei no começo da minha carreira, hein? Rapaz, logo nas primeiras semanas de programa Gente Quer Manchete, eu fui entrevistar o poderoso Américo Boaz Filho. Porque o pai já era meu amigão, já era parceiro. Agora, o filho era o comandante total de tudo e a gente morria de medo dele, porque ele tinha fama de bravo, fama de homem de pulso de ferro, sabe? Aquela coisa toda. E eu estava lá começando, né? Falei, pô, entrevistar Américo Filho, meu Deus, que eu vou falar com esse homem? Qual é o assunto? Ah, o assunto é Feira da Capes, stand do café número 1. Rapaz, eu decorei as perguntas todas do café, pensei tudo o que eu ia fazer. Cheguei lá e falei, doutor Américo Boaz, como vai o seu café, o café cafuso? Nossa! Rapaz, deixa eu tentar tomar café cafuso, eu fico nervoso. Fico nervoso só de lembrar esse dia, cara. Você lembra que eu era magrelinho? Eu era magrelinho, magrelinho. Meu paletói Estrada era de uma lista só. Vou mostrar outra coisa que eu faço, hein? Eu só tomo café assim, muito chique, ó. Com um piquinho de água, pronto. Nós temos um café, é verdade. Cara, essa é sensacional, eu não sabia dessa garrafa. Agora eu vou contar uma garrafa que eu cometi também. Não, mas você não sabe o que a Américo falou comigo. Ah, tá. Eu falei, Américo Boaz, como vai o seu café, o café cafuso? Ele falou assim, o meu café vai muito bem, senhor Helio Doria. Aí eu falei assim, eu não sou o Helio Doria. E ele, muito menos, meu café é o café cafuso. Aí eu falei, missão apreendida. Eu falei, tô despedido. Mas era ao vivo? Ao vivo. Nossa! Ao vivo, velho. Eu achei que era gravado e você não tinha que botar isso no ar. Sabe quando você monta aquelas transmissões ao vivo? Nas grandes feiras? Era eu. Vixe, cara. Ele brincou comigo, eu brinquei com ele, mas no fundo eu tava... Cara, sensacional, velho. Agora eu também cometi um agafo ao vivo. Quando eu saí da TV Gazeta pra ir pra TV Nacional, pra Record Nacional fazer a Escolinha do Gugu. Aí eu fui contratado também pela TV Vitória. E aí eu comecei a fazer, era o Balanço Geral, de tarde, a praça do Balanço Geral. E um dia a praça foi num campo de futebol. Eu tô lá no campo de futebol aqui em Tararé, fazendo um negócio lá ao vivo, que era um negócio de um campeonato de bairros e tal que tinha. E eu de Tonho, né, lá e... Aí eu digo, é, estamos aqui diretamente na TV Gazeta. Rapaz, nossa senhora. Meu irmão, quando eu falei isso e tal, aí foi pro intervalo, depois eu voltaria, né. Aí o Fernando Machado ligou pra mim. Grande o Fernando Machado, pai de todos nós. Aí eu digo, deu ruim, né. Aí eu digo, pô, Fernando, o costume, né, meu irmão, você... Todo dia falando em Gazeta, de repente você fala... Você tinha essa desculpa, né. Você viu o Reginaldo Leme, nesse domingo, na transmissão da Fórmula 1 na Band, a apresentadora passou pra ele e falou, bom dia, amigos da Globo. Agora mandou, ao dar um vivazo, assim, que é pouco tempo fazendo isso, é só 50 anos fazendo isso na Globo, né. Agora é o costume, né, você... Nossa senhora. E não ouvi, você tá... Gente, quando eu estava estudando pra jornalismo, que eu tinha... Eu morava nos Estados Unidos, né. Morava, assim, passei dois anos lá nos Estados Unidos. Aí eu voltei pra retomar o curso de jornalismo, então eu tava por fora de tudo. Veio o Luciano Gimenez da parada, sabe. Pensando em inglês. Aí eu lembro que na minha primeira entrevista, eu tinha que entrevistar uma barraquinha de comida típica de uma feira, né. Eu tinha que perguntar se a saúde, se a vigilância sanitária, se tava tudo em dia, né. Aí eu me perguntei, a vigilância sanitária tá aqui, vem aqui. Aí a mulher falou assim, não, o único que veio aqui foi a Seama. Aí eu falei, quem é a dona Selma? Ai, meu Deus do céu, que fechame. Essa história de você morar nos Estados Unidos tem uma história boa. Mas eu queria concluir a parada da Gazeta, né, da Coluna. Ah, nós vamos chegar nos Estados Unidos. Depois eu quero entrar nessa história dos Estados Unidos. Como é que você foi pros Estados Unidos. Mas antes eu queria que você concluísse essa parada da Coluna. Ok, aí o programa tinha chegado ao fim, eu decidi que eu ia escrever um livro pra poder me sustentar durante um ano ou dois, vendendo o livro, que contaria essa história todinha desses 10 anos. A questão é que livro caro é esse, hein, pra viver dois anos vendendo o livro. Eu faço o livro pra sair já... Pago, né. Pago. Então eu já arrumo os patrocínios todos antes. Todos antes do livro. Pra aprender a democínio do que faz. Arrumo o patrocínio, encaixo ali os patrocínios do livro e solto o livro pro mundo. Porque aí você sabe que o dinheiro ali é pequeno, o livro não dá um lucro muito bom. Então é mais uma coisa que você faz pra ficar pra história. Mas naquele momento ali você tem que ganhar dinheiro, fazer o quê? Então eu já tinha programado, feito todo esse empateamento. Já valeu consultoria já. Eu falei, um ano aguenta aí com esse livro aqui. Um ano dá pra aguentar. Vou procurar emprego durante um ano. Eu sabia que eu tinha nome bom na praça, o programa tinha sido um sucesso. Eu fui capa do caderno do... Aqui é o Jornal do Brasil. O único caso local que bateu o sai de baixo. Eles vieram pra cá me entrevistar. A matéria chamada O Papa Fina da Programação. O nome que eles deram pra mim. E o Jornal do Brasil já foi o maior jornal do Brasil mesmo. E eles vieram aqui me entrevistar. Aqui eu bati o sai de baixo. O nosso... Como é que fala? Nosso recall aqui era muito bom. Muito bom. Voltando assim a essa história. Aí quando eu decidi que ia sair, o Elidore teve um problema na Gazeta. Vocês lembram? Sim. Um problema triste e até injusto. E muito mal solucionado e muito mal explicado pras pessoas que gostam do Elidore até hoje. Tem como dar uma clareada nessa história? Assim? Ou é uma coisa... Não, eu não sei. Eu acho que ligaram ele. Uma situação que não tinha nada a ver com ele. Que tinha feito com outra pessoa que fez um parente dele. E ele acabou levando a... Como é que fala? Uma rebarba do negócio. Não é por ter falado alguma coisa ao telefone que criou um ruído aí. Ligava na história de corrupção? Não, não. Foi a morte de um cara mesmo. Alguém morreu. É. O Denadai, não foi? Uma coisa assim? Eu não lembro exatamente o que era. Mas sei que o Hélio... O Hélio de rebarba foi envolvido numa fofoca feia aí. Que não tinha nada a ver com ele. E o tempo provou que ele não tinha. E está aí o Elidore até hoje. Mas naquele momento ele sofreu esse problema. E nisso, o que aconteceu? A Gazeta desligou ele. E não tinha quem sentasse no trono dourado do Hélio Doria. A não ser a única pessoa que fazia. Frente a ele, no outro lado. A social, que era eu. Aí foi um convite meio que natural. Saiu o Hélio, chamo o Wesley. O Wesley estava cansado de fazer programa de televisão já. Porque estava muito extensa aquela minha programação. Eu já estava desacreditando naquilo. E eu queria também descansar. Ficar em casa, sabe? E a proposta da Gazeta era fazer a coluna da minha casa. E assim fiz. E assim eu fiquei cinco anos na Gazeta. Assinando a coluna social da Gazeta. E foi uma época maravilhosa. Eu fiz cadernos especiais. E foi uma época que deu para fazer... Você saiu lá? Você não saiu na coluna do Wesley Sá. Eu saí. Você não saiu. Nunca saí. Na sociedade. E foi muito bom. Foi muito bacana. Mas na TV ambiental eu ainda tenho esperança. Olha que bacana. A casa está aberta. Olha o convite. Se oferecendo para o emprego. Mas antes de a gente partir para as partes mais polêmicas da entrevista. Eu sei que vocês estão doidos para me perguntar coisas que não devem aí. Deixa eu contar a história aqui da Marta Rocha. Que é uma história interessante. Que eu acho que eu não contei para vocês ainda. Meu pai, quando eu era pequeno. Eu morava em Mantê, na Minas Gerais. Quando eu era adolescente. O sonho dele era chegar perto da Marta Rocha. Que era Miss Brasil. Que não sei o quê. Quase foi Miss Universo. E ele fugiu de casa. Foi lá para Belo Horizonte. Escondido dos pais. Dormiu na rodoviária. Dormiu na porta do hotel. Para ver a Marta Rocha passar de perto a ele. E ele viu a Marta Rocha passar na frente dele no hotel. E essa história ele contou para a gente o resto da vida. O dia que ele viu a Marta Rocha na frente dele. Pronto. Aí um belo dia eu estou no Rio de Janeiro. Eu conheço quem? A Marta Rocha. Aí eu falei. Marta, você iria para a Vitória? Não sei o quê. Não sei o quê. Ela falou. Arruma alguma coisa para fazer lá que eu vou. Aí eu falei. Então eu vou levar você para uma festa minha de aniversário. Algo assim. Enfim. Trouxe a Marta Rocha incognito. Sem falar com ninguém. Aliás, com as pessoas. Meu pai não. Aí eu liguei para minha mãe e falei assim. Mãe, tem um cafezinho melhor aí de tarde hoje. Dá um jeitinho na roupinha do papai. Que ele anda muito desarrumado aí. Que eu tenho uma visita importante para levar para tomar café com vocês. Minha mãe falou. É o Elidória. Porque o Elidória é um dos amigos. E somos amigos até hoje. E seus pais moravam onde? Moravam em Vila Velha. No centro de Vila Velha. Aí ele perde a maternidade. Minha mãe, ok. Aí você sabe que é pessoal do interior. Meus pais são mineiros também. Eles ficaram na porta de casa esperando a visita importante chegar para receber na porta de casa. Aí eu chego eu de carro. Aí eu paro o carro. Meu pai e minha mãe na porta de casa. Esperando o Elidória sair do carro. Na hora que eu abro a porta de trás. Sai a Marta Rocha. Logo que meu pai vê a Marta Rocha e ela fala. Ô, Céu, Deni. Cadê aquele abraço que faltou aquele dia, hein? Nossa. Rapaz. Foi uma choradeira. Foi uma confusão. Aí meu pai. É a Marta Rocha. É a Marta Rocha. E todo mundo se emocionou. E tem a foto dele lá em casa até hoje. Ela tomou café com a gente. E ele lembrou aquele dia. Ela lembrou os dias dela também de Miss. E foi um dia maravilhoso na vida do meu pai. Então, assim, é uma história boa. Foi presente na vida dele, cara. Não foi presente na vida dele. E eu consegui depois realizar vários outros sonhozinhos dele. Sabe assim, que ele tinha sonho de conhecer os artistas da época dele? Calbi Peixoto, não sei quem. Eu contratava todo mundo para o Inverno VIP. Só para ele ver. Coisa bonita, cara. Então, eu consegui colocar ele do ladinho dos ídolos dele. Ângela Maria, Calbi Peixoto, Ray Conniff. Tudo isso eu consegui colocar ele assim, ó. Você trouxe o Ray Conniff? Não, eu não trouxe o Ray Conniff. Ele veio para Vitória. E eu consegui entrar no camarim do Ray Conniff com o meu pai, que eu já era conhecido. Entrevistei ele lá no Ray Conniff no camarim. E meu pai estava ali, do lado, sendo abraçado pelo Ray Conniff, que era o sonho dele. Então, assim, eu consegui várias coisinhas legais. E meu pai tinha uma... Na época deles, a xuxa deles era uma mulher chamada Adelaide Quioso. E cantava uma música na sanfona assim. Que beijinho doce que ele tem. Rapaz, é que eu tratei essa mulher para o Inverno VIP. Ah, mas foi muito bacana. Os velhos todos choravam. Foi uma maravilha. Mas, enfim, essa história foi bem bacana. Voltando à sua pergunta da Gazeta. Fiquei na Gazeta há alguns anos. Cinco? Quase? Cinco anos. Nem lembro mais. Mas no final desses anos, eu queria muito voltar à televisão. Já estava sentindo falta da televisão. Por incrível que pareça, a Gazeta não me chamou para fazer televisão. Eu estava dentro da Gazeta. Contratado pela Gazeta. E eu não fui convidado sequer a descer ao andar de baixo e conhecer a televisão. E olha que eu me convidei. Mas não sei porquê. Chegaram até a falar comigo um dia que eu tinha cara de TV Vitória. E eu fiquei muito bravo com isso. E falei com eles assim, é, foi com essa cara que vocês me contrataram, né? Para fazer sucesso aqui, né? Eu também achei incrível. Na época, eu trabalhava lá. E assim, era uma coisa muito estranha. Eu estava ali, eu estava comprovadamente como o cara que tinha maior, maior imóvel do Espírito Santo. Mas existia aquela mágoa de eu ter crescido fora da maior televisão do Estado. Não é verdade? Tem uma coisa, quando a gente fala, você está falando da TV Gazeta, eu vejo da rede. Ela fechou mal alguns capítulos dela. Fechou. Ela é uma emissora maravilhosa, é uma rede de comunicação muito interessante. No entanto, ela fechou mal os capítulos. Como você falou, o caso do Hélio Dória é um capítulo mal fechado. Você trazendo essa revelação para mim, me faz crer que o teu capítulo também foi um capítulo mal fechado. Poderia ser melhor aproveitado. E também teve o fechamento ruim com o Jairo Maia, sabe? O Jairo Maia saiu também numa situação muito triste, cara. Eu não posso, nem devo entrar nesse mérito. Por quê? Primeiro, eu fui muito bem tratado nesses anos que eu estava lá. Fui muito bem tratado, fui muito bem pago. Foi um dos melhores anos profissionais de reconhecimento financeiro da minha vida. Foram os anos da Gazeta. Eu sei que ele está falando isso. Eu não posso reclamar. Porém, é claro que eu não sou burro. E eu percebi o tempo todo que a televisão me esnobava largamente. Mas largamente. E eu não podia fazer nada, porque eu trabalhava na minha casa. Eu sei por que ele está falando isso. Porque eu trabalhei 12 anos na TV Gazeta, na Rede Gazeta. Trabalhei em todos os veículos. Trabalhei nas duas rádios. Trabalhei no jornal. Trabalhei na TV. Acho que foram cinco anos na TV. E foram anos maravilhosos. Eu trabalhei em todos os veículos deles. E quando eu saí, eu pedi demissão. Eu pedi demissão. E eu lembro, como hoje, que não podia mais fazer acordo. Porque a Gazeta tinha que me demitir. E não podia mais fazer acordo. Porque tinha alguns ex-funcionários que não devolviam os 40% do FGTS. Então, o Café não admitia que isso fosse feito. Mas o Ricardo Alonso, que era o diretor da TV, chegou para mim. Então, assim, não pode e tal. Eu digo, não, eu faço o seguinte. Eu dou os 40% antecipado do FGTS e você me libera, pô. No FGTS, eu devolvo antecipado. Não precisa receber lá. Aí eu fiz isso. Eles fizeram. Então, eu tenho uma gratidão pela Gazeta muito grande. Eu sempre fui muito bem tratado lá. Foi muito difícil entrar. Mas depois que eu entrei e ganhei audiência, aí a coisa foi tratada de outra forma. Mas quando eu saí, eu indiquei esse cidadão para me substituir no Conexão Geral, que era o programa que eu fazia à noite, depois do Fantástico. Eu fazia um quadro lá que era o maior case de audiência dentro do programa. Então, tinha pesquisas e tal, que o meu quadro dava audiência e tal, essa coisa toda. Esse rapaz foi fazer com o Vitinho Moraes. E o Réquio também fez com você? Não, não. Era só você e o Vitinho, né? E aí, o programa acabou. Seis meses depois, o programa acabou. Então, é por isso. Ele tem mágoa. Mas você acha que o fim da história com o Jairo Maia foi boa? Não, eu acho que não. Mas é muito por culpa do próprio Jairo Maia. Porque você não conheceu o Jairo Maia pessoalmente. O Jairo Maia era uma pessoa muito arrogante. Uma pessoa muito de trato difícil, entendeu? Eu trabalhei com o Jairo Maia. Na verdade, toda história tem dois lados. Pode ser que a Gazeta também tenha suas dificuldades em relação a mim. Porque, por exemplo, eu sou um cara muito vendedor. Eu vendo mesmo. Eu gosto do comércio, entendeu? De fazer o negócio acontecer. Na minha época na Gazeta, eu lembro que no meu caderno especial, meu último caderno especial vendeu tanto, tanto, que a Gazeta veio encartada nele. Eu achei que nós vendemos assim, em roa. Nós tínhamos um tanto assim de caderno especial. A Gazeta tinha um tanto assim de página. Nesse dia, nesse dia. Nesse dia, meu caderno foi suspenso. Porque o que disseram para mim é que os assinantes tradicionais da Gazeta, os anunciantes, estavam migrando para o meu caderno. E quando migrava para o meu caderno, a TV tinha que dividir metade comigo. A TV não, o jornal. Então, não era um bom negócio para eles mais. Então, aí é lei de mercado. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Talvez, se eu fosse dono do jornal, eu ia fazer a mesma coisa. Ou algo diferente. Mas, enfim, foi a opção deles. Então, isso também não tem mágoa no seu tempo, não. Isso levantou para mim uma bandeira que já estava há muito tempo vermelha na minha cabeça. Por que eu estou fora da TV, sendo que minha história todinha na TV é tão boa e tão maravilhosa? E é maravilhosa ter orgulho disso. Então, lá não acontecia, não acontecia, não acontecia na TV, na Gazeta. E quando eu toquei nesse assunto, um diretor da época, que hoje é até meu amigo, porque ele ficou até bravo comigo em relação a isso, falou comigo, você tem cara de TV Vitória. E eu falei, é com essa cara que vocês me contrataram, não é verdade? Para poder tomar conta desse buraco que o Elidoro deixou aqui. Então, eu fiquei muito bravo nesse dia. Mas eu percebi que não tinha jeito, que não ia ser chamado, não adianta eu me oferecer, que eu ia me desvalorizar. Eu acho que você fica oferecido demais, ninguém paga o seu valor. Verdade. Eu falei, então, deixa eu ver meu contrato aqui. Meu contrato dizia o seguinte, não pode fazer outra televisão no Estado, que não seja a Gazeta. Eu falei, então, vamos fazer fora do Estado. Eu tenho o sonho de ir nacional, vamos buscar agora nacional. E comecei a bater nas portas todas em São Paulo, foram cinco anos batendo nas portas lá. Também ninguém atendi, ninguém recebia. Um dia eu descobri que o erro estava no material que eu mostrava. E por que você não foi atrás da mulher do dono da TV, como você foi aqui? Porque esses donos da TV mudam de mulher muito fácil. Essa época o negócio não tinha mudado. Mas olha só, eu percebi o seguinte, eu estava mostrando para as televisões lá, programas que tinham personagens locais do Espírito Santo, que não fazia sentido nenhum para eles lá. Um dia que eu resolvi fazer um programa, nos modos que eu fazia aqui, com personagens de lá, que aí o Wolfmeier, meu amigo de televisão da Globo, me colocou todos os artistas à exposição, gravei um programa com vários elencos da Globo e tudo mais. Mas pronto, aí eu tinha uma demonstração, um piloto bom para mostrar. E esse piloto me abriu as portas do programa do Luciano Gimenez e a história que vocês conhecem até hoje aí. Não, mas eu queria que você contasse. Foi fácil chegar lá ou você chegou lá na Lula? Não! Aquilo foi um parto. Ai, essa história é boa. Eu gosto de contar essa história porque essa história é assim, não desista. Até a última hora o jogo não está perdido. Não está perdido. Ok, coloquei meu CDzinho embaixo do braço. Fui eu lá mostrar as pessoas em São Paulo. Ninguém me recebia, ninguém me recebia. Ninguém me recebia. Um dia, um amigo em comum, que hoje passa férias no Espírito Santo, Cícero Júnior, falou assim, Wesley, eu tive uma reunião ótima agora com a Mônica Pimentel, diretora artística da RedeTV. Me recebeu tão bem, ela demonstrou tanto interesse na minha pessoa, nos meus clientes, ele é assessor de imprensa, que eu acho que ela vai te receber super bem também. Peguei o telefone com ele, liguei para a Mônica e ela falou, estou mandando um motorista aí te buscar para a reunião. Que moral, hein? Aí eu falei, pô, só porta na cara. E hoje a RedeTV manda um motorista me buscar. Ele está bom, Cícero. Estou ficando chique. Cícero, obrigado. Pô, primeiro dia que eu tenho uma reunião com a cabeça de rede. Aí fui eu para a RedeTV. Não é que eu chego lá na RedeTV, a moça me colocou numa sala de reunião bonita, tinha uma televisão nessa mesma posição, e eu fiquei esperando a Mônica Pimentel chegar para me receber. A Mônica Pimentel entra na sala, sabe aquela mulher que parece a milionária, a dona do poder? Aquela mulher alta, loura, com cabelo de chandão, bem vestido, com aquela cara de séria, aquela cara de patroa. Falei, olá, olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Wesley, prazer, sou a Mônica. Cadê o Cícero? E eu falei, o Cícero, o meu amigo que me deu o seu telefone? Ela, é, cadê o Cícero? Eu falei, está em casa, ué. Ela falou assim, mas como assim está em casa, ué? Eu vim para uma reunião com o Cícero. Falei, não, você entendeu errado, a reunião era comigo. Aí ela falou assim, não, era com o Cícero, não, era comigo. Ela falou, você usou o nome do Cícero para poder conseguir uma reunião comigo, isso não é legal, não gostei disso. Portanto, eu não vou te receber. Desse jeito. Eu falei, não, não vou te receber, o que você fez, está errado, eu não gosto disso, da próxima vez, não faça isso com ninguém. Então, a unição de moral, virou as costas e, puf, foi embora. E eu fiquei ali, com o jogo perdido, dentro da rede de TV, na cara do gol, e não podia chutar a bola. Rapaz, bateu aquele desespero momentâneo, eu falei, e agora, o que eu faço? Aí veio a secretária, toda sem graça. Ah, o S.O.S., desculpe, eu acho que ela não entendeu o meu recado direito. Eu falei para ela que o Cícero, mas eu acho que ela entendeu que era reunião com o Cícero. E ela quer falar com o Cícero em algum motivo qualquer. Aí eu falei assim, já que a culpa é sua, você vai me ajudar agora. Não, mas não é culpa minha. Eu falei, você vai me ajudar agora. Você deu uma pavora com a galera. Ela disse, não, você vai me ajudar agora, porque eu não vou sair daqui, não. Ela falou, não, você tem que sair, senão eu vou ter que chamar a segurança. Eu falei, eu não vou sair daqui, você vai chamar a segurança, mas eu não vou sair daqui, enquanto você, você, não assistiu o meu programa. Ela, eu, mas eu sou só secretária. Como é que você diz o programa? Eu não mando na TV. Ela quer dizer assim, só secretária, no sentido de ela não tinha poder de mando, de nada, dentro da programação da TV. Aí, eu falei, você vai assistir e você vai dizer para ela o que você viu. Isso foi a luz que me deu naquela hora. Ela, meu Deus do céu, é muito rápido isso. Eu falei, não, dez, nove minutos, nove minutos. Põe na televisão aí. Ela, eu não sei mexer na televisão. Eu falei, se nem ia, mas nós vamos descobrir. Descobri que enfiar o CD por baixo da televisão assim, a própria televisão, pá, Deus ajudou aqui naquela hora. Eu sou péssimo para essas coisas, hein? Se você quiser colocar coisa eletrônica na minha frente, não vai funcionar. Naquele dia, de primeira, pá, o negócio ligou. Ela começou a assistir e ela viu uma cena da Monique Alfradique cortando o cabelo, do Vanderlei Nunes. Ela era Paquita da Xuxa. Naquele dia, ela estava deixando de ser Paquita da Xuxa para virar atriz da Globo. E o Wolfmeier queria essa moça sem cara de Paquita. Então, o quê? Cortou o cabelo dela curtinho. E eu mostrei a transformação da Monique nesse programa. Aí, ela falou, ela vai cortar o cabelo? Vai. Meu Deus do céu, ela vai cortar? Vai. Para, para, dá o pausa aí. O que foi? Ela, a Mônica tem que ver isso. Caramba, velho. Aí, eu falei. Que virada. Falei, ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Aí, vem a Mônica de volta. Mais mal-humorada do que antes. Olha, eu estou aqui porque minha secretária é uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio muito. Me disse que eu tenho que ver algo que o senhor trouxe aqui, de maneira até inadequada, mas trouxe, né? Aí, eu falei. Você pode ver? Ela falou assim. Quantos minutos? Eu falei nove. Ela, só nove? Eu falei, só nove. Põe aí. Ela nem sentou. Ela cruzou os braços assim e falou, dá o play aí. Ela estava com raiva de mim. Ela não gostou dele. Ela achou que eu tinha passado a perna nela. Eu tinha usado algum de arte vício. Não tinha mesmo. Aí, eu coloquei o play. Ela começou a ver e falou assim. Quem editou esse programa? Eu falei, eu. Ela está muito bom. São Paulo ficou até bonito. Eu lembro que ela falou isso. Era o programa gravado em São Paulo. Ué, Wolf Maia? Eu falei, é. Você conhece ele? Eu falei, conheço meu amigo. Então, além de bom jornalista, você também é bem relacionado. Eu falei, isso, graças a Deus. Aí, ela falou assim. Hã? E essa é a Munica Fradique? Eu falei, é. Ela vai cortar o cabelo? Eu falei, vai. E só você tem isso aí? Eu não vi. Eu não vi esse globo em lugar nenhum. Eu falei, só eu tenho isso aí. Isso é um furo. Ela falou assim. Então, você realmente é um jornalista. Ela falou assim. Quem musicou? Eu falei, eu. Ela falou, é. Você fez tudo, né? Eu falei, tudo. Só eu não filmei. Porque nessa época eu não tinha celular ainda para filmar. Porque senão eu tinha filmado também. Era Nextel que tinha. Era Nextel, lembra? É verdade. Era Nextel que tinha. Aí, rapaz. Ela falou assim. Para aí, para aí. Para aí, para. Dá o pause aí. Rapaz, você passou a perna em mim. Você usou de artifício. Mas eu gostei de você. Você é jornalista de fato. Você vai atrás do que você quer. Você vai atrás da notícia. E você é bom. Você é bom. Eu gostei do que eu vi. Eu quero você aqui no quadro da RedeTV. Rapaz, eu pensei que para mim o céu se abriu. Os anjos gritaram amém. Eu já estava quase tudo perdido. Perdido. Do jeito que chegou ali, qualquer outra pessoa existia. Eu não passei a perna. Realmente, eu não fiz isso, não. Ela falou assim. Fez, sim, o danadinho. Mas eu vou passar por cima disso. Eu vou. Você volta aqui. Nós vamos conversar. Pode ir para casa. Nós vamos entrar em contato com você. Nós temos algo aqui para você. Aí, rapaz. Fui para casa. Assim, naquela alegria. Não porque eu achei que ia trabalhar na RedeTV. Mas porque alguém do mercado. Alguém importante do mercado. Tinha dado o meu valor. Tinha me reconhecido. E dado o meu valor. Isso é muito importante para quem tem a vaidade em cima do profissional. Eu não tenho vaidade de ter as coisas. Eu sou muito desapegado de coisa material. Mas da minha profissão, eu sou muito apegado. O reconhecimento é igual. Não, eu gosto de saber que eu fiz bem feito. Que eu vou deixar uma boa história. Que eu vou deixar um legado. Que muitos vão vir atrás de mim. Com caminhos que eu abri. Isso para mim é importante. Aí, eu tenho essa vaidade. Muitas vezes, isso aí é até ruim. Porque a gente não dá valor na hora que o negócio está acontecendo. Sabe? Não vai dar valor depois. Se na hora você quer fazer um negócio tão bem feitinho. Como o Inverno VIP, por exemplo. Eu nunca aproveitei o Inverno VIP. Eu só trabalhava. Eu fui saber que o Inverno VIP era bom depois. Muitos anos depois. As pessoas me falavam. Para mim era só trabalho. Eu tinha que entregar o negócio bem feito. Enfim. Voltando. E comecei. E fui para casa. Passei vários meses. E nada de um telefonema. Nem dois, nem três. E eu achei que a Mônica tinha me esquecido. Um belo dia. Eu fui para São Paulo. Para a festa de Mar Batalha. Eu estava estreando. A Capixaba. Estava abrindo uma festa. Uma loja em São Paulo. Fui para lá. Fiquei com a invejinha santa de Mar Batalha. Fiquei com aquele monte de artista lá dentro. Falei assim. Poxa, Mar Batalha veio aqui. Capixaba conseguiu. E eu não consegui, cara. Não consegui furar essa barreira de São Paulo. Não consegui. Voltei para casa. Cheguei em casa. O telefone toca. Coloquei a mala no chão. O telefone toca. Era a rede de TV. E eu e Vitória já. De volta. Aí eu pego. Ah, que é a Fernanda Corazaga. Ah, Fernanda. Que bom. Estava agora em São Paulo. Ah, que pena. Então você não pode vir amanhã cedo, né? Então tá bom. Estou te avisando que vai ter um teste amanhã de vídeo. É a Mônica pediu para te testar. Mas já que você não pode, eu aviso para ela. Tem outra pessoa para fazer. O Ronaldo Esper vai fazer. Falei. Não, senhora. Que horas é o teste amanhã? Ela falou. Ah, o teste é 10 horas da manhã. Falei. Estarei aí. Ah, mas está em Vitória. Estarei aí. Rapaz. Aí meu filho, meu amigo. Rubens Decotigris me emprestou o seu jatinho. E eu pá, decolei da Barra do Jucu. Em alto estilo, hein? Em alto estilo. E me postou na rede de TV. Quem tem amigo, tem tudo. Falei. Rubens, questão de vida ou morte. Eu estou precisando de um emprego. Uma chance da minha vida. Você pode emprestar o seu avião? Posso, Wely. Eu decolo da Barra do Jucu. A hora que você quiser. Eu decolei e cheguei lá. E tempo. E fiz o teste. E passei. E a Mônica veio falar comigo. Não te falei que você ia trabalhar comigo? Pronto. E você chegou a ver o teste do Ronaldo Esper? Vocês estavam juntos? Eu fui o primeiro a fazer. Ah, sim. No primeiro teste, ela falou assim. Manda todo mundo embora. Aí eles deixaram o teste para lá, porque ele podia roubar os problemas. Ronaldo Esper. Ele estava nos últimos momentos dele na rede de TV. Lá, não sei. Aí eu vi ele passar por mim várias vezes nesse dia. Mas passou com um olhar meio de... É, de Ronaldo Esper. E eu estava lá, todo humildizinho, mas todo contente. Aí eu sabia que ele ia passar. Sabia que ele era meu. Eu tinha certeza absoluta. Eu fiz tudo na hora certa. O cara falou que foi de jardim particular. Eu trouxe o melhor queijo do Brasil aqui. O queijo vale da canastra. Esse queijo está maravilhoso mesmo, hein? Vale da canastra. E esse queijo é mineiro? É mineiro, claro. E esse queijo é excelente, maravilhoso. Muito bom mesmo. Um grande amigo é representante desse queijo aqui no Espírito Santo. Meu lado mineiro agradece, viu? Que eu sou nascido no Espírito Santo em Minas Gerais, né? Harmoniza bem com cerveja, cara. Muito bem. Harmoniza bem também com café, Cafuso. Sim. Com vinho. Pode ter certeza com a cerveja da Baco ali. A cerveja IPA que você está tomando aí. Maravilhosa. Maravilhosa, né, padre? Eu tenho mais um pouquinho de café, Cafuso. Me refastelando. Mas aí você... Da Rede TV... Pouca aqui, horas. Você foi trabalhar com a Luciana Gimenez. Sim, aí chegou o momento da Luciana Gimenez. Vocês querem bem saber disso? Não, porque a Luciana Gimenez, eu imagino que é um desafio, né? Que é uma pessoa imprevisível, cara. Ela é imprevisível. Mas olha só. Antes a Luciana teve uma reunião com a Mônica. Ela me chamou para assinar um contato com a Rede TV. E eu achei que ia ter um programa com o Wesley Sá, que ele era da Rede TV. Rapaz, o cara já chegou capitão. Não, aí era para sonhar, sonhar alto. Aí eu cheguei lá e ela falou, ó, seu programa não vai rolar. Aqui nós temos a Mauri Júnior. A Mauri Júnior era da Rede TV. Não dá para colocar você aqui junto com a Mauri. Aí eu tentei compor com a Mauri. Dias depois disso. Mas enfim. Ela falou, nós queremos você aqui para trabalhar com a Luciana Gimenez. Você ia fazer uma dobradinha com a Mauri? A sua proposta? Até então não tinha essa história, não. Tinha eu e o Luciano Gimenez. Você vai trabalhar com a Luciana. Aí eu falei, mas a Luciana, como é que eles pegam de barraco assim? Aí ela falou assim, é esse mesmo. Que era muito legal de travesti que tinha no programa. É, travesti, ex-Ronaldinha, negócio assim, né? Eu falei, nossa, tem nada a ver comigo. Bolsonaro ia muito lá. Bolsonaro demais. Quando a gente queria, isso uma vez já no programa da Luciana, quando a gente queria aumentar a audiência, a gente chamava Tami e Bolsonaro. O pau quebrava a audiência lá em cima. E os dois foram eleitos, né? Pois é, então você vê que eu tenho chance. Aí, brincadeira. Chegamos nessa reunião e ela falou assim, você vai trabalhar. O que você acha de Bolsonaro? Só pra dar uma... Eu vou comer ele. Como é, mas... Não, não. Como é, né? Não, pera aí. Para tudo, para tudo. Isso aqui vai ser o maior corte desse programa. Eu estou me preparando psicologicamente há vários dias pra poder comer o Bolsonaro. Não, 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 não. Mas comer assim, você acha ele gostoso, cara? Não, você tem tesão em Bolsonaro, velho. Cara, não é questão de achar gostoso na época, porque eu não comi ainda, mas assim... É questão de imaginar aquela cena, entendeu? Você consegue se imaginar comendo o Bolsonaro? Consigo, consigo imaginar. Não, você é louco demais, meu irmão. Eu consigo ficar fechando os olhos e comendo o Bolsonaro. É um negócio muito triste imaginar que alguém consegue se pensar comendo o Bolsonaro. Nem a Michele faz isso, cara. Não, ela faz pior, ela dá pra ele. Mas enquanto você vê aquele corte na barriga dele, assim, aquela coisa horrorosa. Ele vai estar em outra posição, querido. Ai! Meu Deus do céu! Pera aí, pera aí, muita calma nessa hora. Agora, eu vou explicar até... Eu não vou explicar agora, não. Vou explicar no final do programa como que eu vou comer Bolsonaro, porque eu vou. E você já viu que eu sou um cara determinado. O que eu quero, eu consigo. Você está falando, você vai comer Bolsonaro? Ok, vamos voltar agora aos assuntos sérios. Não, isso pra mim é muito sério. Um cara que vai comer Bolsonaro... Não, isso é um assunto de faro íntimo. Você me promete uma coisa? Você me promete uma coisa? Você pensa que é junto? Não, né? Não, não, não. Bom, não, não. Eu gostaria que você filmasse isso. Você pode filmar você comer Bolsonaro? Você acha que Bolsonaro vai deixar ele filmar, rapaz? Ah, não, isso é... Pô, sei lá, de repente, né? Eu acho que... Mas você acha que ele vai querer? Ele vai querer que você coma ele? Eu acho que na busca para as novas eleições, uma cena dessa seria bacana. Você não vê o governador lá do Sul abrir uma situação dessa, né? Mas Bolsonaro é contra isso. Ele é contra o homossexualismo aí. Mas você tenta? Ao menos 70 filmar você comer Bolsonaro? Olha só, você... Olha só, você é... Como é que fala? Você foi homossexualismo agora aí. Mas você é alcoólatra porque você bebeu uma cerveja? Não. Você acha que o cara vai ser homossexual porque ele se deixou comer uma vez? Talvez não. Curiosidade, né? Curiosidade só. Calma. Então vamos chegar a esse assunto com calma até o final. Eu vou explicar. Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Mas me promete só isso. Você filma. Você pode filmar? Olha, se eu ficar nisso... Eu preciso de uma prova. Você falar, eu comi Bolsonaro. Se ninguém viu você comendo, como que a gente vai ter prova disso? O cara tem fetiche. Como é que chama aquele pessoal que gosta de ver? É voyer. É voyer. Você é voyer, né? Também. Também, né? Mas assim, porque tem que ter uma prova que você comeu Bolsonaro. Se você não tiver uma prova, a gente vai poder falar. Não, claro. Você acha que é igual ir pra Ilha com a Xuxa e ninguém saber, né? Você vai trazer a cueca de Bolsonaro pra mostrar aqui. Tô com a cueca dele. Eu acho melhor filmar, né? Acho que é melhor filmar. Então, olha só, gente. Estamos garantidos. Vai ter um vídeo... Até o final do programa eu explico. De Wesley Sattler comendo Bolsonaro. Wesley Sattler vai comer Bolsonaro e vai filmar e mostrar pra gente. Meu Deus do céu. Tanta coisa bacana que eu falei nesse programa. Agora eles vão ficar só em cima dessa tecla. Não, não. Eu vou voltar agora. Você promete que você vai falar no final? No final eu falo... Tudo bem. No final... Qual é a sua estratégia? No final fala a minha estratégia, tá bom? Mas só me dizer se eu vou ser bem sucedido ou não. Vocês têm os amigos em comum? O local já está escolhido. Ok, vamos lá. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Qual a próxima pergunta? Cara, pra mim agora... Qual a próxima pergunta? Eu estava falando da Luciana de Mendes. Luciana de Mendes. Aí que eu pensei com a Luciana. Eu me perdi toda agora. Ficou nervoso. Desconcentei. Olha a cena. Isso tá mídia mundial, hein? Olha só. Estou eu no programa da... Como é que fala? Na reunião. Ele até se atrapalhou. Essa cena mexe comigo, mexe pro meu interior. Eu tinha que realmente pensar em fazer algo com a Luciana de Mendes. Eu não sabia o que era. Porque eu soube que eu ia trabalhar com a Luciana de Mendes. Eu imaginei o que? Barraco? O que eu vou fazer lá, né? Aí perguntei. Mas o que eu vou fazer com a Luciana de Mendes? Ela falou assim. Você vai ajudar a trazer as donas de casa de volta pro programa. Porque quem anuncia... O mercado anunciante é muito feito pras donas de casa. Muito. Quem decide compra é mulher. Quando a dona de casa sai do scope, a audiência cai e o poder de compra também. De anúncio. Por quê? A dona de casa é fundamental em tudo. Até na propaganda de cerveja. É a dona de casa que define. O homem pode gostar da cerveja tal, gostar de se ela for no mercado comprar outra, ele tem que tomar aquela. Na verdade, o carro, ele quer comprar um carro. Se ela falar, ah, bem, não cabe as crianças, ele compra o carro que ela quer. A mulher define, compra a casa. Então, sem contar as coisas de limpeza doméstica, como o Jesse Lever tem, aqueles produtos todos, né? Tudo isso tinha se afastado do programa da Luciana por questões da pauta ser muito polêmica. Então, ela queria de volta, a Mônica Pimentel e o marido da Luciana, eles queriam de volta a família no programa da Luciana. E como reintroduzir a família? Com o quadro familiar. A patroa é um avião. Nós vamos pegar uma mulherzinha feia, maltratada, tristinha e vamos fazer ela virar uma princesa e entregá-la para o marido toda reformulada. Você era o netinho de Paulo às avessas, né? O netinho foi depois. É, veio antes dele, era o dia de princesa, né? Era aquilo ali, era o Extreme Makeover, que eles tinham visto lá nos Estados Unidos e queriam readaptar para cá. Então, nós fomos os primeiros nesse sentido. E criamos, assim, o quadro a patroa é um avião, que foi um sucesso fenomenal, extraordinário e que nós conseguimos trazer para a Luciana, inclusive, o sucesso do Desfile das Langerries, né? Que virou um marco do programa dela. Mas, enfim, aí foram anos de muito sucesso. Até que a Luciana e o marido se desentenderam com o sócio, a Milker e a Daniela, e a sociedade acedou e os programas da Luciana começaram a ficar estrangulados de investimentos. Aí todas as produções caíram, inclusive a nossa. E eu tive que pegar o bonde de volta para casa. Porque depois de quase quatro anos, a Luciana não tinha mais, no programa dela, ela não tinha mais como ter outros apresentadores, a não ser ela mesmo, e nem todos os dias da semana mais. E caiu para um dia na semana só. Você se dava bem com ela? Você teve algum arrancarraba assim com ela? Não tive arrancarraba, eu tive algum... Nós nos estranhamos algumas vezes, assim. Eu acho que a Luciana, ela é uma pessoa que se tornou uma grande amiga, mas até lá você tem que ganhar a confiança dela. Ela é escorpião. Escorpião, você sabe o que é? Tá assim, ó, preparado para poder picar se você achar que você está ciscando no terreno dele, né? E eu estava ali, gente. Eu estava... Gente, o telefone dele tem meu nome, olha lá. Wesley vai... Ai, que coisa horrível. Vai comer no Bolsonaro. Bota ali, bota ali. Meu Deus do céu. O que eu fui falar para vocês hoje? Eu não sabia onde estava a minha cabeça. O Wesley vai comer no Bolsonaro. Ah, meu santo pai. Cara, isso vai ser o maior acontecimento de um podcast no Brasil. Vou cortar a minha língua. O que eu fui falar isso? Enfim. Cara, eu nunca vi o cara pensar... Ninguém nunca viu... Eu nunca ouvi falar que alguém pensasse que vai armar uma estratégia para comer o presidente. Eu nunca ouvi falar nem Lula, nem Dilma, que era mulher. Ninguém queria comer Dilma. É, aí eu entendo, né? Eu já. Acho que o marido dela só comeu uma vez, que ela só tem uma filha, só comeu uma vez. Eu não quero comer mais. Não fala assim. Para todo mundo ter alguém que quer, não é verdade? Olha, eu não quero comer o Bolsonaro. Então, todo mundo é assim. Cara, nem Michelle eu acho que quer mais, né? Como você falou. Vem cá, eu vou falar sério agora. Sério, muito sério. Ah, quer dizer que o negócio de Bolsonaro não é sério? Não. Tudo que é sexo não pode ser levado a sério, né? Sexo tem que ser levado na brincadeira, na brincadeira, no chá, senão fica chato. Olha só. Tá, a Luciana. Luciana. A Luciana, ela sempre comandou o programa dela sozinha e, de repente, teve que dividir o palco com outra pessoa na quarta-feira. Era eu e ela no palco, encurtando muita história para você. Aí, você acha que... Eu não sei se é impressão minha, mas, em determinado momento, eu senti que eu comecei a ficar meio alijado do processo. Ela não dava muita chance para mim na hora do vamos ver, no palco ali. E fazia algumas indiretas, algumas brincadeiras que não eram legais, tipo... Ah, essa barriga é sua, hein, West? Essa barriguda, hein? Vai correr na praia. Sabe? Tipo assim, coisas que diminuíam, assim, perante o público. Então, um dia eu comentei que uma patroa tinha ficado grávida e ela falou assim, que o nosso programa tinha causado a gravidez de uma patroa, que o marido ficou tão contente que fez um filho com ela, que era o sonho dela. Ela falou assim, ué, mas você engravida alguém, West? Nossa! No palco, ao ar livre. Outro dia também teve uma brincadeira que eu falei... Luciana, ela falou... Se fosse hoje, você dizia, eu engravido o Bolsonaro. Eu acho que ele passou da idade. Mas teve outra época também que ela brincou assim comigo. Eu falei, Luciana, ela brincou. A conversa não chegou no chiqueiro. Cara, bicho. Esse tipo de brincadeira, olha bem, esse tipo de brincadeira, eu entendi que não era legal. Primeiro, eu não sei brincar nesse nível, de volta. Segundo, eu estava ali representando um Estado que nunca tinha tido oportunidade de entrar em rede nacional. Eu era o primeiro que tinha furado esse bloqueio. Então, na minha cabeça, eu imaginava que meus amigos caprichavam, meu povo que me assistia a vida inteira, está pensando quando me ouve, quando houve um negócio desse. A conversa não chegou no chiqueiro. Na verdade, eu podia ter respondido na hora. É, mas chegou no galinheiro, não é, Rafa? Nossa! Teria esse de uma confusão, não teria? Mas eu não sou desse tipo aí. E acredito que nem ela. Mas alguma coisa estranhou ali no meio do caminho. Eu acho que muita conversa de baixo do outro também. Ah, ela está querendo aparecer mais que você. Essas coisas que acontecem em televisão. Pode ser, não sei. Isso nunca foi claro para mim. Mas teve um dia que eu me senti tão ruim com isso, mas tão chateado com isso, que eu bati na porta do camarim dela e falei, Luciana, vamos conversar? Ela falou, o que foi? Eu falei, ah, não, não está legal. Se você não quiser, eu trabalho com você. Mas eu vou para a minha casa, vou embora. Mas o que não pode acontecer é uma brincadeira desse nível, desse que aconteceu. Porque eu tenho um Estado inteiro que me admira, ou gosta de mim, ou dá força para mim. Claro, a gente sabe que não é unanimidade, tem gente que não gosta. Mas a grande maioria que teve comigo até agora me deu apoio. E eu me sinto decepcionando nessas pessoas quando eu fico numa situação como essa que você me colocou. E você fica ruim perante o meu Estado também. Você está agredindo o meu Estado, não é só a mim, não. Aí ela falou assim, você não está aqui, quero conversar um negócio com você. Ela falou na boa ou falou meio na régua? Não, falou meio assim, criança, como se fosse uma criança. Sinta aqui que a titia vai te falar uma coisa. E para a minha surpresa, eu era uma criança perto da Luciana Gimenez. Eu achei que eu era o mais velho que ela, já tinha uma carreira consolidada. Ela estava ali, além das razões próprias, ela era dona da emissora. Então ela estava resguardada e eu estava ali por méritos próprios o tempo inteiro, não é verdade? Não estou dizendo que ela não estava, mas ela tinha uma retaguarda maior que a minha. Aí, eu acho que é uma comissão de frente. É, eu digo de frente. Mas você conhece a Luciana pessoalmente? Conheço, já estou no programa dela. Ela é uma das pessoas mais lindas que eu tenho na minha vida. A presença dela toma conta de todos os lugares, não tem ninguém que faz isso. Eu comeria fácil. Naquela época que eu fui. Não, ela é bonita até hoje. Hoje eu não como por causa da... Porque eu sou um cara bem casado. Ok, abafa, como diz ela, abafa, 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 abafa. Mas enfim, eu acho... Eu me defendendo pela apanha da mulher, Wesley. Quando ela sentou no camarim, olhou no meu olho e falou assim, Wesley, senta aqui, quero conversar com você. Ela me deu uma aula, cara. E aquele dia eu cresci como profissional muito mais do que os anos de todos que eu achei que eu tinha. Ela olhou para a minha cara e falou assim, olha só, nós estamos no mesmo palco. Eu tenho minha função definida no palco. E você, qual é a sua função de estar no palco comigo? O programa acontece sem você. Com você no palco, com você sem o palco, comigo acontece. Então, se eu te coloco no palco para ficar duas horas no palco comigo, eu espero que você faça valer essa oportunidade. E se não fizer, vai ficar como eu te falei, lá no cantinho. Aí eu falei, ué, mas eu estou respeitando as regras. Quem manda aqui é você, quem faz é você. Ela, quando o show está armado, é show. É show. Ela falou comigo, nós temos que entregar um show. Ela falou, na hora que a câmera liga, é show. Não tem essa de, tem que obedecer a Luciana, obedecer a não sei o que, é show. Eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim comigo, você está achando que estou implicando com você? Eu falei, estou. Ela falou, então implica de volta. Eu falei, pode. Ela falou, vai, vem na minha. Se eu falar que você é barrigudo, você me chama de gorda. Se eu falar que você está nervosinho, que você está no sério, você me chama de nervosinha. Mas começa, vai junto. Vai junto, eu te dou. Aqui, está aqui meus cabeleireiros ouvindo, todo mundo aqui. Estou falando para você, faz isso. Você tem que ter uma função no palco, para lá do meu lado. Se não tem função para você, você pode ir embora para casa. Rapaz, foi a melhor lição que eu tive na minha vida. Dali em diante, nós viramos os melhores amigos. Naquele momento, então, que a gente conviveu junto. Eu fui cantar para a casa da Luciana, fui no aniversário dela. Fui, encontrei com a Luciana na festa de Réveillon em Miami. A gente começou realmente a ter um convívio bacana. E passamos a nos divertir no palco. Chamava ela de nervosinha, de gorda, de... Ah, se o marido me despegou direito ontem, por isso está com essa cara feia. Sério que o senhor falou isso? Falava isso. Falava, Marcelo vai te mandar embora. Aí brincava aquelas brincadeiras todas. E olha, fazia aquelas brincadeiras e o programa fluiu. E a Luciana me deu uma aula. Aí eu passei a olhar a Luciana com outros olhos. Eu passei a entender que a Luciana, muito além do que eu imaginava. Se você ver a tranquilidade que a Luciana encara uma câmera com um ponto no ouvido, eu não faria igual. O ponto é a coisa mais chata que tem no mundo. Você tira a sua concentração, tira a sua naturalidade. A Luciana está ali, se precisar de mudar o jogo completamente, em dois minutinhos com um ponto no ouvido, você nem percebe. Ela faz aquilo numa calma, numa tranquilidade. Em que medida era um personagem? A Luciana, ela é um personagem na hora que ela... O barraco, por exemplo. Eu sei que ela gosta do barraco. Ela gosta daqueles assuntos. Mas o que ela faz? Ela tira a cadeira dela dali, onde está acontecendo o barraco, ela vem para cá, já parou? Para a plateia. E ela põe aquele chá, ele põe a mãozinha aqui. E, oh, eu estou vendo o barraco, mas eu não pertenço a esse barraco. Cara, que saca genial isso. Eu nunca me dei conta dessa questão dela deslocar. Ela consegue migrar, ela consegue ser uma mulher chique, elegante, mesmo quando o programa está lá embaixo na deselegância, ela está lá, ó, linda lá em cima, pairando, entendeu? Outra coisa, a Luciana tem a modulação correta para a televisão. Televisão, o áudio da televisão é tão importante quanto a imagem. Ao meu entender, a Galisteu não tem. A Galisteu nunca dá certo na televisão. Vamos ver se vai dar certo agora. Porque a Galisteu tem a entonação de áudio ruim como a do Faustão. Eles estão trabalhando como se estivesse no rádio, como se estivesse na plateia. Então, a Galisteu entra, alô, plateia show, com um gesticulado muito alto aqui, a voz muito impostada, como é que fala, muito impostada, para poder atingir aquele cara que está lá no terceiro lugar, no último lugar da plateia, não é verdade? A televisão, não. A televisão é isso aqui, ó. É isso aqui. Se estivesse, ó, pronto. O Brasil inteiro já viu isso. Então, a Luciana faz isso aqui. Olha os gestos da Luciana, tudo pequeno, tudo mínimo. A voz dela é modulada perfeitamente. Ela entra dentro da sua casa, na sua cabeça. Ela vai lá dentro. O outro que grita, que fala, como o Faustão, ele te irrita. Você não sabe explicar. Pô, o Faustão me irrita. O que ele está te irritando? É a voz. É a protuberância da voz. Alô, galera! É a protuberância. Então, existe sempre o quê? A comunicação é dividida em artes, né? A arte do cinema pertence ao diretor. Ele pode fazer que ele virar uma confusão. Ali, o cinema é a arte do diretor. O teatro é a arte do ator. O texto pode ser ruim, mas se o ator for bom, ele segura, ele segura com a plateia ali junto, o tempo todo. Então, ali, é ele e Deus ali, né? E a televisão é a arte da produção. Se a produção for boa, se tudo fizer bom, você consegue levar aquele programa ao final. Nós temos exemplos aí da Fátima Bernardes, que pegou um programa que ela era ruim no começo, era fraquinha, aparecia uma professora de geografia. Não é? O que é do geografia? Geografia é minha categoria. Nada contra. Peraí, minha mãe é professora de geografia. Mas ela parecia que era professora de geografia dos anos 50? Aquela saia, aquele cabelo meio emproado assim, e ela dando a aula de geografia, não parecia no começo? Sim, sim. Mas a produção era tão boa, a produção era tão boa, que foi segurando a Fátima Bernardes, até a Fátima crescer, se encorpar, e assumir o papel da apresentadora. Wesley, você estava falando ali, quando você levou o seu material audiovisual para mostrar na rede de TV, e você citou uma passagem, que eu acho interessante destacar também, que você falou que é amigo do Wolf Maia. Sim. Correu o risco de você, ao invés de se tornar apresentador, você se tornar o ator de novela? Sim. Você é o novo Giannecini? Eu fiz o... O Wolf já foi fazer um programa chamado Você Decide. O novo Giannecini? Eu já era velho para o seu Giannecini, mas também. Já cheguei tarde na cena. Mas o Wolf, ele queria que eu fosse ator. Ele falou assim, mas eu só posso te ajudar dentro da minha área, ator. Então, quando surgir oportunidade, eu vou te chamar. Aí surgiu oportunidade na área dele, que não era como ator, que era apresentar o programa Você Decide. Certo? Cara, se você decide, quem apresentava era o... Eu fiz o teste e perdi para quem? O Fagundes. Eu perdi o teste para quem? Tony Ramos. Giannecini. O Giannecini fez o teste, ele passou e eu perdi. Segundo dados, tudo bem. Aí eu desci e não passei. Aí o Wolf falou assim, então vamos entrar para... Vamos ser ator. Vou te colocar na novela. Aí tinha um papel, até que era na novela Senhora Destino. Senhora Destino? Foi uma outra antes que tinha a Cristiane Torlão, eu nem lembro. Tinha um papel que eu ia ser o dono de uma loja. Aí eu fui e fiz o curso do Wolf Maier, o curso de ator. Nos primeiros dias eu já sabia que aquilo ia dar certo. Eu não nasci para ser ator. Eu não me encontrei naquele negócio ali. Não gostei nem um dia do... Mas é incrível, né, cara? Porque você é um cara que conta história muito bem. Você é um cara que... Na hora chegava aquelas cenas de todo mundo sentar no chão e fingir que é uma minhoca bêbada, fingir que eu não sei o quê, sabe? Para poder se soltar, para poder... Eu fui criado em uma escola que é o contrário. Você não podia demonstrar emoção. O jornalismo não pode. Você tem que fazer as coisas... Então, na hora que chegava naquele momento ali, ah, seduz alguém aqui no palco, ou não sei o quê. Ih, aquilo tinha pavor que as trem. Falei assim, não, não é para mim. A entrega do ator é surreal, rapaz. Você não pode ser você. Você tem que sair de você e deixar outro entrar para poder ser ator. E esse não sou eu. Aí quando eu percebi aquilo, eu falei assim, ó... Eu só fui bom em uma matéria. Comédia. Comédia eu ganhava todas. Porque era tão fácil. Porque aí você jogava a... Como é que fala? Uma gozação assim, passava nos testes tudo. Estava dizendo que a gente é uma... Não, para mim foi fácil. Não, não foi isso não. Para mim era fácil. Para ele. Para ele. Para o nosso trabalho. Falou que comédia é uma coisa fácil de fazer, entendeu? Não, o drama é mais difícil, mas a comédia que é fácil. Não, estou te zoando. Para mim, foi mais fácil a comédia. Porque eu conseguia blefar mais fácil. O Wesley Satter. Correu o risco. Apresentando... Apresentando não. Se colocando como um artista de novela. Sim, o Wolfgang fez o possível para fazer isso. Aí eu falei, Wolfgang, não rola. Eu quero continuar como está. Vamos ser amigo, acabou. Aí eu pedi ele primeiro para me ajudar na Globo. Me apresentar ao jornalismo da Globo, essas coisas todinhas. Mas aí estava muito fora da alçada dele. Amizade, como é que sabe o que é. Se você fica forçando amigo a te fazer esse tipo de favor, você acaba indo... E na Globo há uma divergência muito grande. A questão do jornalismo e da linha de shows, sobretudo naquela época... Era assim. Completamente... Era assim. Então, assim, eu não queria forçar a amizade também. Vou fechar que eu estou aqui ao amigo dele por interesse. Sabe essas coisas assim? Aí eu deixo a coisa rolar do jeito que rolou. Então eu consegui chegar na Luciana por méritos próprios, por... Antes da gente chegar na parte final aqui, que a curiosidade não só nossa, como de quem está assistindo ou ouvindo o programa, é de saber essa estratégia sua de comer Bolsonaro. A gente... Brasília vai parar hoje. Brasília não dorme hoje. A Monique tem umas perguntas? Tem algumas perguntas. Monique, Brasília não dorme hoje. Enquanto a Monique se ajeita ali para fazer as perguntas, eu queria te perguntar sobre uma história que... Eu fiz algumas viagens com você para São Paulo, na época que você estava na Luciana Gimenez. E numa dessas viagens, você me contou a história que era um livro que você ia lançar, que você lançou logo depois, que eu fui no lançamento, da história de como você foi morar nos Estados Unidos. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Que você foi cuidar de uma pessoa paraplégica, de uma alajada. Paraplégica. Nossa, essa história foi... Não um livro, né? Um livro que eu quero transformar em cinema. Cara, que história é essa, velho. Você sabe do Wolfmeier que fala que me colocou gás para escrever esse livro? É? Eu falava, ué, eu gosto tanto dessa história. Faz um livro que um dia a gente faz um filme. Você falava inglês? Você era professor de inglês? Não, na verdade, eu falava inglês desde novinho. Com 12 anos eu já falava inglês fluentemente. Eu comprava... Eu já lia a Bíblia, a Bíblia, no inglês de St. James, original. Já lia os livros da Agatha Christie, todos no original. E como é que eu lia esses livros? Não tinha, não vendia aqui em Vitória, nada disso, né? Mas tinha um navio chamado Doulos. Navio Biblioteca. Que de vez em quando eu portava em Vitória. E esse navio, ele tinha... Ele era um navio missionário. Que levava dentistas, cultura. Levava uma série de coisas boas para as comunidades carentes, né? Quando ele parava aqui, ele vinha como biblioteca. Rapaz, eu comprava os livros tudinho em inglês. Lia tudo, adorava. Quando esse navio ia embora, eu chorava no caio de Vitória com pena do navio ir embora. Caramba, que doido. Devia ter meus 13, 12 anos. Aí isso, no meu tempo de igreja. E a igreja era muito ligada a esse navio. Aí, eu já falava inglês. E eu dava aula para os meus colegas de escola, para poder passar na prova. Ganhava meu dinheirinho, né? Por conta própria. E viajava para fora, para o Rio de Janeiro, com um nome falso. Acredita nisso? Eu era crente, não podia fazer maldade nenhuma, nem nada. Nem queria. Eu era um bom filho, mas eu achava que eu, viajando para o Rio de Janeiro, com identidade falsa, com o nome falso, me registrando no hotel, com a identidade... E qual é o seu nome falso? Aníbal Maciano. Aníbal? Aníbal. Aníbal Maciano. Eu achava que só o fato de estar ali, com o nome escolhido, ninguém sabendo que eu estava ali, com o nome falso, nossa, que aventura, que aventura inglesa na minha cabeça, dos romances ingleses que eu lia. Gente, eu juro para vocês, não tinha sexo, nem a toca na rock and roll. Eu ia simplesmente ficar lá, vendo as pessoas passarem, gente falando inglês, e eu falando com eles em inglês, imaginar que a minha família, meus amigos, ninguém imaginava que eu estava naquele mundo ali, eles achavam que eu estava em cachoeiro, estudando com meus alunos de escola, eu fazia essas mentirinhas assim, né? Que maravilha, um mundo sem rede social, né? Era assim, aquele primeiro máximo da ousadia. Aí eu ia nas peças de teatro todinha, eu fui assistir Evita, com a cantora Cláudia, assisti peças Marilha Pira, todas voltavam para casa e ninguém sabia que eu tinha vivido daquela aventura. Aquilo, para mim, era o máximo. Lá em uma dessas aí, minha mãe me... Ah, eu ligava para a casa do Orelhão, para poder sustentar a mentira. Oh, tudo bem aí, Vitória? Vai, alguém morre lá, eu estou fazendo uma coisa de cara. Tudo bem aí, Vitória? Eu estou aqui, na casa do tio tal, na casa do tio, não, não podia falar que era... Geralmente era coisa de escola que inventava, negócio de passeio para cachoeiro, fazenda de não sei quem. Eu estou aqui, está tudo bem? Volta para casa agora, menino. Eu falei, o quê, mãe? Você não quer aventura? Você não quer... Você está vivendo falando que você quer aventura? Eu falei, mãe, você vai para os Estados Unidos sexta-feira e se investisse uma semana antes. Eu falei, como assim, mãe? Vem para casa agora. Eu falei, é, agora, agora, não dá, porque eu tenho que comprar passagem. Comprar passagem? Onde é que você está, menino? Você não está em uma cachoeira ali? Estou no Rio de Janeiro, mãe. O quê? Aí foi que o mundo dela caiu, que ela descobriu quem era de verdade o filho que ela tinha. Aí, porque quando a gente era criança, assim, adolescente, a gente reunia em volta de uma mesa como essa aqui, na hora do almoço, dava as mãos. E as orações eram as seguintes, que o Wesley casa e trabalhe no Banco do Brasil, ou seja, metalúrgico, na CST, eram essas as orações. E a minha irmã, que ela casa, tenha filhos maravilhosos e seja a serva de Deus, eram essas as orações. Eu saía da oração, subia no pé de goiaba lá em cima e falava assim, Deus, não quero nada disso, não. Faz esse trem, eu não quero isso, não. Me dá uma vida de aventura. Eu quero ver o mundo, eu quero ver aventuras incríveis que eu li nos livros, nos romances ingleses. Eu fazia isso, essa oração, e Deus falou, e minha mãe também ouvia reclamar da vida com ela de vez em quando. Tanto que, passei no vestibular sem ter feito o cursinho, e ela achou que eu tinha feito. E quando eu fui entrar na faculdade, eu não tinha feito o cursinho. Aí, foi um desastre a vida dela. Aí, eu contei para ela que eu não queria estudar, que eu não queria fazer nada de que eu queria viver o mundo. Mas, enfim, antes disso, rolou essa história aqui da... Aliás, pouco depois disso, rolou essa história dos Estados Unidos, né? Aí, chegando em casa, eu descobri que um paraplégico, que era que um paraplégico entrou na agência de viagens, de uma amiga da minha mãe, e ele pediu que arrumasse um companheiro de viagem para ele, que fosse um rapaz, que pudesse empurrar a cadeira de roda e que falasse inglês, porque ele ia operar a coluna nos Estados Unidos, ele precisava dessa pessoa de apoio. Aí, eu falei, sou eu. A mulher lembrou da minha mãe, minha mãe lembrou de mim e acabou. Pronto. Falei, sou eu que vou nesse negócio aí. Rapaz, e eu fiquei todo animado. Eu ia para os Estados Unidos, finalmente, para viver a minha grande aventura. E na minha cabeça, o cara era milionário, cheio da grana, porque, pô, levar... Ir para os Estados Unidos era igual para Marte, meu filho, em 1983, que foi a data. Aí, era igual para Marte, cara. Era igual para Marte. E eu falei, nossa, vou viver a minha aventura de cinema agora. Chegou a minha vez. E chegando... Aí, chegando o dia de... Ah, sim, estamos no Brasil, né? Então, um amigo do amigo do amigo conseguiu tirar um passaporte no mesmo dia para mim. No mesmo dia, o passaporte foi tirado e foi enviado para o Rio de Janeiro do Sedex. A mulher lá do Rio de Janeiro, da agência de viagem, ficava do lado do consulado, levou para o consulado e eu recebi o meu vício na quarta-feira. A viagem devia ser na sexta ou na segunda, muito próxima, não lembro mais. Aí, na quarta-feira, vem o resultado, o vício negado. Aí, eu falei, vício negado? Meu sonho abortado. Vício negado. Mas eles deram alguma justificativa? Não, o vício negado. O passaporte voltou para a agência com o vício negado. A minha mãe e meu pai juntaram, oração, Deus fecha uma porta, abri outra, um dia você vai para os Estados Unidos, mas agora vai para a praia, vai descansar, mamãe vai fazer uma comidinha gostosa para você, você voltar mais feliz na praia. Pensei comigo, pá, é coisa nenhuma, eu não sou Wesley, não é ator, Aníbal Maciano vem, que é a mão comigo. Rapaz, peguei o pouquinho de dinheiro que eu tinha, fui direto para o aeroporto de Vitória, comprei a passagem na Avenida Transbrasil e eu estava dentro do consulado, na hora do consulado fechar com o meu passaporte na mão do consul. Passei na agência de viagem, na rua do consulado mesmo. Peguei a coisa, entrei na fila, naquela época era diferente, não tinha que agendar, não tinha como ir online, não tinha nada disso não, você ia para a fila e ficava na fila, ponto. Entrei na fila, fiquei na fila e fui atendido pelo consul, entreguei meu passaporte para ele. Ele falou assim, mas já neguei seu visto, não era o mesmo consul, já negamos seu visto. Falei, mas você não pode fazer isso comigo não, você vai impedir um paraplégico de se tratar nos Estados Unidos, um homem que pode voltar a andar, só está impedindo ele de voltar a andar, porque eu sou o rapaz que vai traduzir, que vai levar, que vai limpar ele, que vai fazer tudo, porque se não for, você não vai ficar sem tratamento e, bom, você vai negar o visto? Você tem certeza que você vai fazer isso? Está na tua mão, hein? Está na tua mão, isso é uma coisa muito séria, eu deixei de fazer faculdade, que eu tranquei minha faculdade. Tranquei porque eu não queria fazer faculdade, para poder tomar conta desse homem, então tudo isso é sem vão, é isso mesmo que você está falando comigo? Aí eu costumo. Então, façamos o seguinte, eu vou anotar aqui, ó, que você vai entrar nos Estados Unidos, somente se for com esse cara, e vai entrar nesse dia, e vai sair nesse dia, tá bom? Se você fizer algo diferente isso aqui, ó, você não entra nos Estados Unidos. Ele escreveu, deu o visto, escreveu a mão em cima do meu visto assim, ó, só pode entrar com o senhor Fúvio Brito, que é paraplégio, que é não sei o quê, um texto assim. Qual é a coisa louca? Saí de lá, peguei o orelhão, liguei para casa, minha mãe, cadê você? É, o almoço está na mesa, ué, estou no Rio, estou com o passaporte aqui na mão, já, o quê? Eu falei, avisa para esse velho que eu vou. Eu tinha 18 anos, meu filho, eu fui para o aeroporto conhecer o tal velho que eu ia viajar, né? Na hora que eu chego esperando um milionário, aquela coitadinha, vem uma cadeira de roda, cair nos pedaços assim, ó, torta assim, um cara com a boina maluca assim, com os dentes tudo podre, um homem mal vestido pra caramba, aquelas malas amarradas com cinto, eu falei, putz, minha mãe, sendo que é aventura, agora você vai, você vai e vai voltar com a sua missão e salva de lá, agora você vai. E assim fui eu, e virou a maior aventura da minha vida. O avião já estourou o pneu na decolagem, a gente teve que descer em pista de espuma lá no Rio de Janeiro, chegando em Washington, não tinha lugar de dormir, tinha que dormir na rua, fui de direto pra rua, e lá fomos morar no puteiro, perdemos todo mundo. Morar no puteiro, nossa melhor amiga era uma puta porturiquinha, que chamava Glória Maria Sanchez Mariani, e essa Glória Maria, que era uma puta maravilhosa, nos levou a conhecer o Washington nesses três primeiros dias, e na carrocinha de cachorro quente, o Fulvio comeu um cachorro quente, daquele ali que tinha umas trem feio nele assim, umas linguiças grossas, vermelhas de sangue, como é que chama aquelas linguiças? Choriço. Choriço, isso, morcela, sei lá, ela chama Bratwurst, e enfim, passou mal, começou a passar mal, passar mal, passar mal, passar mal ele e ela, a puta falava assim, que dolor de cabeça, e ele falava aqui, eita, negócio ruim aqui, me leva de volta pro hotel, me leva de volta pro hotel, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, e levei o menino, de noite as pernas dele começaram a crescer, 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 ficar preto, que nem isso aqui, e esse homem começou a gritar pro socorro, dizendo que ia morrer, que eu tinha que fazer alguma coisa, e eu tava lá, teve meu terceiro dia de Estados Unidos, não sabia nada de nada, era um menino, morando num puteiro, porque é o único lugar que a gente podia pagar pra ficar, aí eu desci da portaria lá, falei com o porteiro, e ele chamou a ambulância, a ambulância veio, resumindo, fomos parar no hospital, que era onde o presidente Reagan tinha acabado de sair, o hospital mais caro dos Estados Unidos. E lá não tem SUS. E lá não tem SUS, então você imagina o que aconteceu depois, né? O cara foi tratado, a perna dele realmente ia perder, porque o paraplédio não tem a circulação de sangue boa, né? Então o sangue venoso vai acumulando ali, vai dando o que dá. E assim quase ele perdeu a perna, e eu consegui salvar as pernas dele. Mas em compensação eu quase perdi minha vida, porque quando ele viu a conta, você é o culpado disso, e agora o que nós vamos fazer? E nós não tínhamos dinheiro pra pagar o hospital, pra pagar o hospital, pra sair dali. E ali começou a nossa maratona toda. Fomos três meses nos Estados Unidos, fui parar dentro da Casa Branca, eu vi o presidente Reagan na minha frente, assim, ó. Eu tenho foto com a Elizabeth Taylor, com o Richard Burton. Aventura, pô. Tudo aconteceu em busca de dinheiro e solução pra salvar esse homem dos problemas. Esse cara vai comer o Bolsonaro mesmo. E essa foi a minha primeira aventura, eu tinha 18 anos. Depois eu voltei aos Estados Unidos. O que me chama a atenção é o seguinte, você morou num puteiro. Eu já morei num condomínio que tinha quadra de tênis. Eu não sei jogar tênis, mas tive vontade de lá jogar, porque eu tava no condomínio e tinha quadra de tênis. Eu fico imaginando, quem mora num puteiro, não há curiosidade. Eu acho que você é onde você quer chegar. Arrudei da porra, eu ia falar em tênis pra chegar no ar, comeu uma puta, pô. Eu acho que você já quer chegar. Eu acho que eu entendi qual é a pergunta que veio a seguir. Você é muito educado mesmo, né? Entendi, você fez analogia, né? Ok. Ai, meu Deus. Você comeu a puta ou não comeu? Fala logo, pô. A Dolores. Eu tinha sérias dificuldades sexuais. Eu sabia o que eu ia fazer na minha vida. Eu nunca tinha tido sexo. Virgem, 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 de igreja, igreja, igreja. Eu sabia, eu tinha pavor da hora H. Eu falei, eu vou errar, eu não sabia fazer nada. E se eu não gostar desse trem? Eu vou gostar, eu não vou gostar, eu vou gostar. Eu não sabia nada, eu estava muito confuso. Mas a Dolores era experiente. Não, mas toda adolescente, naquela época, mais ainda, a gente não falava nisso em casa. Não tinha amigos, amigos de igreja. Ninguém, ninguém, não tinha. Não tinha esse vídeo ainda pra poder fazer o telecurso. Não tinha que esse vídeo. Se tivesse, eu lembro que eu vi uma Playboy e vi uma, né? Sim. A parte da mulher. Eu perguntei assim, mas o que tem esse negócio preto aí desenhado em cima? O que fizeram esse triângulo? Eu falei, é cabelo. Eu falei, a minha irmã não tem. Eu não era menininha desse tamanzinho. Então, você vê que o nosso grau de genuidade era muito grande. Não era assim como era hoje, não, gente. A vida era outra. Pelo menos pra nós. Acho que tinha uns crentes mais safados que eu, mas eu era um crente bonzinho. Eu era um crente totalmente assim. Aí, e ele, esse fúvio, eu não gostava dele. Detestava ele, porque ele percebia essas minhas dificuldades e fazia bullying comigo, sabe? É, se eu fosse eu, se eu fosse você, se eu pudesse andando, eu tinha comido todos. Você não é de nada, você não come ninguém, você não pede, você é viado. Falei um monte de coisa assim comigo. E eu ficava atordoado com aquela confusão mental que ele fazia comigo. Mas a Glória percebeu e me ajudou. Me apresentou uma amiga da minha idade. Ah, da sua idade. Não foi ela mesmo? Não. É. Então, você perdeu a virgindade nos Estados Unidos? Sim, eu acho que eu desci. Que aventura melhor que essa. Eu perdi a virgindade e a camisinha lá dentro também, né? Eu não sabia o que eu ia fazer quando eu puxei o negócio e não tinha camisinha. E aí, que vergonha de falar. E aí, foi um desastre. Mas a menina era profissional, resolveu. E foi assim, mas foi tão sem graça. Porque foi um negócio tenso, corrido, com medo. Enfim, mas foi assim. Respondido? Respondido. Você tem dúvida que a estratégia dele para comer Bolsonaro agora... Não, agora começa a ter mais... Se vai, sei lá, cometer o Eduardo. Bom, mas assim, um outro ponto que eu queria chegar... Explosando esse caminho da sexualidade ainda. Seus pais são muito evangélicos e tradicionais e de valores conservadores. Sim, demais. Cara, como foi para você conversar sobre sexualidade com seus pais quando você se... Nunca conversei. Nunca conversei? Não. Nunca teve essa conversa até o dia de hoje. Não se pergunta nada, não se fala nada. Cada um vive minha vida em particular. Se eles não... Meu pai morreu. Eles vão assistir o programa. Meu pai é o meu lado do céu, né? Então vai ter um Wi-Fi lá. Sua mãe vai assistir o programa. Ela vai ser da mesa tomar um café. Ela vai ser muito elegante, você vai ser da mesa e vai coar um café. Ela é muito elegante. Mas olha só, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Eu penso o seguinte. Eu entendo pessoas que põem a sexualidade na frente e lutam para abrir caminhos para outras. Graças a essas pessoas, muitos de todos nós hoje podemos estar aqui hoje convivendo em paz e harmonia. Mas tem outros também, como eu, que prefere que se eu colocasse a sexualidade na frente, ninguém percebeu tantas coisas de outras coisas que eu tinha para oferecer. Você entendeu? Então, eu sempre optei em deixar a minha vida particular particular. E as minhas conquistas profissionais ir na frente. Para que eu seja reconhecido por isso. E não por opções, que não é opção também, né? Por questões sexuais. A intimidade. É, então eu acho o seguinte. Se eu quisesse, se eu quisesse, ah, não, vou levantar uma bandeira aí, vou ser o primeiro. A gente percebe que você é um cara que não expõe muito. Não, eu não acho graça. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou ser conhecido por isso. E essa não foi a minha opção. Minha opção é ser um apresentador, um jornalista, alguém que ama o Estado, que faz alguma coisa boa para o Estado, que abre caminho, que vai deixar um legado bacana. É isso. Agora, se é uma questão sexual interessa a alguém, vai lá, faça parte, me pergunta, quem sabe se é para participar. É. Como o Bolsonaro. É, como o Bolsonaro. Agora, se eu colocar isso na frente, você vê isso só como... Vamos lá, vou pegar um exemplo assim. O Jean Wyllys, por exemplo. Não é verdade? Ele fez uma, não sei, uma nobra radical, diferente. Ele colocou isso tudo muito na frente. Não é o que eu gosto, mas eu percebo também que, para os seguidores dele, para as pessoas que gostam dele, para as pessoas que percebem... Ele deve ter aberto muitos caminhos. Ele deve ter sido um, como é que tu fala, um farol de... Então... Para as pessoas até se reconhecerem, né? É, mas olha só, você não pode colocar todo mundo na mesma caixa. Ninguém é igual. Sem dúvida. Todo cada um. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Nem na sexualidade as pessoas são iguais. Então, para que eu vou transformar isso na minha... Na minha questão principal de ser... Não é. Ela é uma das coisas da minha vida. É uma das coisas. Eu aprendi de ser sexo. Então, sexo pela primeira vez comigo, olha aí. Foi mal feito, depois foram anos depois, mais mal feito ainda. Aprendendo no meio do caminho. Sim. Então, não é uma coisa que eu coloquei como prioridade. Então, por que eu vou dar prioridade para isso agora, nessa altura do campeonato? E te falar uma coisa aqui. Tem um amigo meu do teatro, do Rocine também. Mas espera aí, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. Se for necessária a minha voz para ajudar, para abrir caminho, isso eu não me... Como é que fala? Não tem restrição comigo também, não. Se zenta, não. Não me zenta, não. Como esses dias, por exemplo, eu vi uma postagem muito ruim que eu achei que o Siqueira Júnior colocou. É, foi ruim. Falando que se referindo aos homossexuais como aqueles que não se reproduzem. Eu achei aquilo tão, tão, tão pesado, tão pesado, que eu fiz um vídeo daquilo, coloquei no ar, que mamãe visse, papai visse, todo mundo visse. Eu coloquei um vídeo no ar, dizendo o seguinte, aqueles que... Quem é que não deveria se reproduzir? São aqueles jornalistas corruptos, malditos e vendidos como ele. São aqueles políticos nojentos que estão roubando da gente. Esses que não deveriam se reproduzir. Não é verdade? Então, eles se reproduzindo e se reproduzindo e criando filhos que se mantêm no poder para continuar a roubadeira deles. Do norte ao nordeste até que perto do sudeste, nós temos milhares de exemplos. Do Maranhão até aqui. Então, esses não deveriam se reproduzir. E eu falei sobre isso. Então, não tem problema nenhum com isso, não. É só isso que eu deixasse bem claro. Porque senão eu falo assim, ah, mas tem a oportunidade de ajudar e não ajuda. Você foi bastante claro, Wesley. Foi bastante claro. Porque hoje em dia, sem ser claro, claríssimo. Porque senão amanhã na internet estão lá falando que você é idiota. Não, mas foi bastante claro. Quem não deveria se reproduzir seriam pessoas como Hitler, né? Pois é, essas pessoas é que não deveriam se reproduzir. Mas tem vários filhotes dentro por aí, cara. Por incrível que pareça. Não deveriam se reproduzir mesmo. Não, você vê dinastias lá no nordeste. Dinastias de vereadores, como se chama? Senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Da mesma família, fazendo a mesma coisa. Roubando, 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 sangrando os corpos públicos. Não é verdade? E esses, estão falando aí que o outro deveria se reproduzir. Ah, me poupa, não é verdade? Ah, outra coisa. Os homossexuais se reproduzem sim, só querer. Sim. Não é verdade? Essa questão também é debatível. Então, é isso. Mas eu mudando a roda da conversa, tem um grande amigo nosso do teatro, cara, que ele demonstrava um grande carinho por você, pelo que você representava para a TV, que foi o Wilson Henriquez. Você tem alguma boa lembrança com o Wilson? Tenho uma lembrança. Ah, você buscou uma coisa lá no fundo da minha vida agora. Quando eu era bem pequenininho, 10, 12 anos, o Wilson Henriquez era o cara que... Era a Xuxa da nossa geração. Era a Xuxa do Espírito Santo. A gente chorava para se visse o Wilson Henriquez passar perto da gente. E ele ensinava a gente a desenhar na TV com uns bolinhos, com uns feijãozinhos, uns negócios assim. A gente sonhava com o Wilson Henriquez. E um dia o Wilson Henriquez abriu a oportunidade de um apresentador mirim. Seu Ju Capixaba. E eu quis ser o apresentador mirim. Eu fui para a TV Gazeta pequenininho, minha mãe me levou lá, eu fiz o teste e eu acho que eu fui um sucesso. E eu perdi, ele me reprovou e me colocou no meu lugar o filho de uma amiga nossa, que era filha de um jornalista da Gazeta. Eu acho que ele privilegiou um amigo. E o menino não foi um sucesso, não aconteceu nada com o menino, passou. Ok. A vida que segue. Anos mais tarde, eu já na TV Vitória, entrevistando o Wilson Henriquez, ele falou assim comigo, meu maior arrependimento foi ter te passado, ter te reprovado. Caramba, ele lembrou. Ele lembrou, meu maior arrependimento foi ter te reprovado. Aí, é... Mesmo porque eu falava com ele, isso eu sempre que encontrava, você me reprovou um dia. Aí, o meu maior arrependimento foi ter te reprovado, Wesley. Então, essa história é legal. Cara, o Wilson era um cara tão fantástico, eu tinha esse fascínio semelhante ao teu em relação a ele. E depois, por conta do teatro, eu acabei ficando amigo dele. Só que eu nunca relaxava na frente dele. Sempre que eu estava com ele, ele assistia nossas apresentações, chegava no final e ficava tomando cerveja com a gente. E aí, eu estava ali, eu nunca pensava que era um amigo meu que estava lá. Eu falava, caramba, eu estou tomando uma cerveja com o Wilson Henriquez, cara. O Wilson era uma entidade. Era uma entidade, eu só conseguia perceber assim, nunca consegui vê-lo como um ser humano. Eu sempre ouvi dessa maneira grande. E ele falava bem de você, em várias conversas que a gente teve. Então, você falando, eu lembrei desse assunto, essas conversas com o Wilson. E imaginei que seria, ao menos, uma história surpreendente você teria. E essa, de fato, é uma... Eu tenho um relacionamento bom com meus colegas de imprensa, todos. Graças a Deus. A gente tem, sabe, é uma coisa que eu me orgulho. Todos nós somos, assim, muito bem... Vou dar aqui um exemplo. Não tinha amigo há muitos anos. A gente se entrevista, a gente se ajuda, a gente se promove. Verdade. Assim, aqui não tem... A gente tem essa facilidade no Espírito Santo. Eu vi tanto do contrário disso em São Paulo, sabe? E me assustou. Até você também viu disso. Sim. É uma coisa rosa. Você chegou a falar que você procurou a Mauri, né, cara? Ah, nós temos... Eu trouxe a Mauri aqui para as Três Praias. Fiz uma festa com ele nas Três Praias. Porque o dono das Três Praias também era patrocinador maior da Mauri, que é meu amigo hoje, o Gilberto Bomeni. E Gilberto fez um jantar na casa dele para me aproximar da Mauri. Aí a Mauri, muito espertamente, falou assim, você quer trabalhar comigo? Porque aí o programa do Luciano já tinha acabado. E eu queria permanecer em São Paulo. Ficava feliz da vida lá. Foi aquela história de rede nacional, de rede nacional. Aí a Mauri falou assim, claro, eu tenho o maior prazer de você participar do programa comigo. Eu preciso que você me traga 100 mil reais por semana. Eu falei, 100 mil reais por semana? Vai me dar cinco minutos no programa? Eu falei, não, obrigado, vou para a Vitória. Aquela turma, então, que aparece lá no programa dele, é 100 prata por semana? Não, não sei se você ia ser mesmo. Você ia que a Val Marquiori pagava 80, quando ela entrou lá. Para ter aquele minutinho de... E valiu a pena, né? Porque ela ficou conhecida ali, na Mauri, e ela virou o que virou. Então, é... É uma estrela própria. É, o que ele me dizia é o seguinte, você quer vir para a minha vitrine? Pague. Não é? Também está no direito dele. Agora, antes da gente falar, a curiosidade maior aqui... O papo sempre é maravilhoso com você, mas essa parada do Bolsonaro aqui, cara, vai dar o que falar na mídia internacional. Monique, não tem nada a perguntar isso, não, Monique? A Monique vai fazer umas perguntas antes da gente... Vai que ela quer fazer... Não, o Bolsonaro também não, né? Não, o Bolsonaro, eu estou querendo me convidar para ir com você. Você me leva? Porque eu vi que os meninos você não quer levar. Eu, você leva? Não, tem um homem só, uma mulher pode. Então, está certo. Vai caber no quadro. Então, já pode marcar que eu estou junto com você. Mas, olha só, toma um pouquinho de água que agora eu vou fazer uma pergunta daquelas. Eu acho que ninguém nunca te fez isso. Wesley, um cara bem conhecido no nosso estado, um lorde para quem teve... Um lorde para quem teve o privilégio de estar perto, conviver e conhecer. Conta uma história, uma história de Wesley indo preso. Que história é essa? Wesley presidiário? Exatamente. Teve isso também? Teve, teve isso, teve. Rapaz, eu estava... Bom, espero que seja essa história, se eu fui preso, outra história que eu estou lembrado, não. Mas é essa que eu estou lembrado. Eu estava em Israel, gravando os 50 anos do estado de Israel. Era a festa de Israel. E eu entrei também clandestinamente lá. Enfim, outra história, entrei pelo Egito. Só o CNN podia gravar. Eu consegui gravar. Entrei. Estou lá feliz da vida contando a história do Muro das Lamentações. Então, eu estava lá contando a história, diz que o Muro das Lamentações era chamado assim, porque os judeus batiam a cabeça ali, lamentando o sacrilégio que foi o muro ter sido... Como é que fala? O sacrilégio que fizeram é construir uma mesquita em cima do muro, que é o resto do Templo de Salomão. Então, em síntese, mais ou menos isso. Eu estava contando essa história e resolvi subir uma escadinha que dá acesso, então, a bendita mesquita, ou, para os judeus, a maldita mesquita, que é a Igreja de Omar. Aí, é muçulmano, não é? Então, você sabe que Israel é uma cidade dividida em árabe, judeu, muçulmano e armênio. Então, eles têm esse árabe, e todos eles brigam entre eles. É uma confusão desgramada. Então, de uma rua para outra, está em território inimigo. E eu subi de uma rua para outra para poder entrevistar o pessoal inimigo dos judeus. Ou seja, fiz caca, não é? Sem licença, sem nada. Só vi a hora que um cara me pegou na mão, outro na mão, outro pegou no braço, aquelas coisas meio brutas, que os árabes são assim, meio raivosos, não é? Não só os árabes, aquele pessoal daquela região, eles são meio assim, vamos embora. Até o câmera filmou esse lance? Não, pegaram a câmera, tudo foi complicado nessa hora. E foram me arrastando, me arrastando, não entendi nada do que eles falavam, aquela confusão toda, só vi quando eu entrei no negócio falando de prisão, prisão, estava escrito. Em árabe e em inglês, assim. Aí, aquelas coisas de filme de terror. Juro para vocês, sabe aquela que a gente colocou em uma cela lá embaixo, escura, de pedra, que você ouve aquele pinguinho assim, de uma infiltração, plim, plim, aquilo ali. Fiquei ali seis horas. Família chamando embaixada, não sei o que, confusão, Edinho da Intercontinental, tentando ajudar a resolver as coisas. Lá fora, o pau quebrando. Mas você estava numa solitária no meio da galera? Sozinho, sozinho, sozinho. E ali, ninguém falava comigo, ninguém vinha falar comigo, não tinha celular, não tinha nada, era outra época, hein? Por fim, veio um cara, me tirou da cela de lá e me levou para outra sala. Aí, sentou na mesa, assim, olhando a minha cara, e ficou assim, uns 30 minutos, sei lá quantos minutos, olhando a minha cara assim, sem falar nada. Sabe aquela coisa que intimida você? Gente, já viu aqueles filmes? Não é aqueles caras que têm carinha de bonzinho, não. Ficou um cara assim para mim. Sem mexer em alguma coisa. E eu, assim, não sei o que fazer. Aí, ele olhou para a minha cara, depois de muito tempo, ele olhou para mim e falou assim, do you speak English? Aí, eu falei, yes. Aí, eu falei, começou o interrogatório, né? Eu falei, yes. Yes, I do. Aí, ele falou assim, what's your position? Aí, eu falei, fodeu o barraco agora, né? Como é que é? Está querendo saber a minha posição? Aí, eu falei, ai, meu Deus do céu, vai me enfiar um ferro, alguma coisa aí. Vai me fazer alguma tortura daquelas bem feias. Aí, eu falei, what position? Ele falou, position. Aí, eu falei, que position? What position? Ele, position. Aí, eu falei, eu não entendo o que você está falando. Que posição? O que é isso? Você está perguntando? Aí, ele, are you? Ele fala assim, com o inglês horrível, né? Are you for, against, Arabic? Arabic? Aí, eu falei, nossa, ele está perguntando se eu sou a favor ou contra os árabes. Aí, eu falei, for, for, Arabic? Arabic? My television belongs to Lebanese. Boas. É, my friends, Caroni. Não sei o que. Ele foi lembrando todos os libaneses que eu conheci na face da terra. Minha cidade, Vila Velha, colonizada por libaneses também. Eu tenho amigos libaneses, dona da televisão libanesa. Tudo que eu podia saber de coisas. Eu só adoro os árabes. Sou a favor da paz mundial. Partiu na mesa, pá! Não quero saber de paz mundial. Quero saber se você quer ser a favor do árabe ou contra árabe. Aí, eu falei, a favor, sou a favor, sou amigo de vocês. Estou aqui para mostrar o belo país de vocês, a história de vocês, e mais nada. Aí, ele falou assim, a palavra do homem aqui tem valor, viu? Você não precisa de assinar papel nenhum e eu vou te devolver sua fita e sua câmera. Mas, se eu descobrir que você mentiu para mim, você vai saber. Cara, que aviado. Rapaz, eu saí correndo dali para os braços da multidão que me esperavam. Mentira, era três ou quatro. É, sabe? Corrindo dali, meu filho, foi para casa, aquela coisa todinha, tudo deu certo e seguimos viagens. Só que Israel é dividido em territórios palestinos, né? Tem vários... Como é que eu vou explicar? É como se Guarapari pertencesse aos palestinos. Então, você vai entrar em Guarapari sem pedir permissão aos palestinos. Você está dentro do Espírito Santo, mas ali não é Espírito Santo. Então, tem vários lugares assim que são os territórios ocupados. E são ocupados mesmo com barreiras, barreiras de fiscalização de tudo. Numa dessas, nessa mesma viagem, que eu voltei a Israel outras vezes depois, eu fui para Jericó. Eu queria mostrar, contar a história das muralhas de Jericó. Aí, quando eu cheguei em Jericó, nós passamos por tudo direitinho, pela fiscalização, eu vi uma lojinha assim que tinha uns kibes maravilhosos, assim, e eu sou guloso. Eu vi aqueles kibes grandes, assim, gente, vou comer um kib aqui na terra do kib, né? Aí eu falei, aí fui lá, todo contente de comprar um kib, peguei umas dolazinhas lá. Aí o homem falou assim, você não vendia para mim? Aí eu apontei para o kib, tudo que podia fazer kib, nada, não entendi que ele não ia vender. Aí eu falei, eu não vou arriscar essa empresa que a gente estava também, não. Eu falei, virei as costas, saí devagarzinho e voltei para a van, né? Aí ele vai lá e me cutuca nas costas. Do you like Arabics? Se você gosta de árabe. Yes, very much, friends. Aí ele pegou a bandeja todinha e me deu. Leva os seus amigos na van. Olha como é que eles estavam sensíveis a essa questão todinha, né? E aí a gente, eu levei, eles ficaram dando tchau para a gente, coisa maluca acontecendo nessas viagens, né? O cara foi preso, terminou comendo uma bandeja de kib. Agora eu quero saber a verdade, você é a favor ou é contra? Está filmado. Hum, olha que pergunta boa essa, hein? Você é a favor ou é a contra? Você falou que era a favor só para poder ganhar o kib ser solto ou não? Não, o Wesley ficou tão traumatizado quando ele vai no shopping vitória, passa na frente, dói o rachid e ele treme. Não, essa é a pergunta que eu vou pedir licença para poder te responder com mais calma. Porque ela é uma pergunta tão delicada, essa questão árabe-judeu é tão delicada, porque eles têm certa razão também que eles já estavam ali, mas os judeus também já tinham, que elas já estavam ali, tem uma briga que não vai se resolver tão cedo. Você resolve nunca, né? E a briga tem raízes bíblicas, né? Eles são, na verdade, irmãos, né? São irmãos. Desde aquela história lá da filha de Agar que colocou o filho para correr no deserto. Você vai ter que botar para um outro programa para responder isso. Olha só, eu li um livro que até mudou uma ideia. Se chama A Cicatriz de Davi. Esse livro conta a história do ponto de vista árabe. Aí você consegue entender muito da questão deles também. Você estava ali, aí no meio do caminho, a convenção mundial resolve que Israel tem que ter um país e pega a sua terra e fala, agora a sua fazenda não é mais sua, é do Israel. Então você vai ficar com raiva. Mas só que Israel também fala que antes dele ter a fazenda ali, Israel já tinha também o direito da terra. Então começa todo um vai e vem danado. É difícil de falar assim, sou a favor e contra. Claro, não sou a favor da violência, nem nada disso. Mas é estratégico para os Estados Unidos ter um enclave dentro do território do Oriente Médio, conduzido por Israel, que ele tem forte ascendência para, de alguma maneira, influenciar o jogo geopolítico ali dentro. Quem influencia o mundo é Israel, é o contrário. Estados Unidos não. Quem influencia os Estados Unidos é Israel. Mas quem alimenta financeiramente? Ah, Israel está em todo lugar. Israel está em todo lugar. Israel não se iluda, é o povo de Deus, é o povo escolhido. Rapaz, Israel dá uva no deserto, então, meu amigo... Israel... Não, o Nordeste está dando uva também. Toda, mas igual a Israel... Olha, toda estrutura financeira dos Estados Unidos é comandada por judeus. Do cinema de Hollywood até o mercado brasileiro é judeu. Eu passei 15 dias em Nova York e eu só ouvi judeu, cara. É um povo era judeu. Deixa eu te falar, é uma situação delicadíssima. Eu compreendo que eles são o povo escolhido, está na Bíblia lá, porque o povo escolhido, Deus tem algo especial com eles, mas eles também... Não quer dizer que não erram também, erraram e erram feio em alguns momentos ainda. Então, eu acho que é uma pergunta difícil para responder, sabe? Eu não tenho, assim, uma coisa definitiva, sou a favor dos judeus e quero ficar só aqui, sou a favor dos árabes, quero ficar só aqui. Porque Alá também escolheu os árabes, né? Mas eu entendi agora, porque o Bolsonaro também é a favor do Israel, aí ele ficou meio a favor da por conta disso. Eu sou a favor dos judeus com restrições, sou a favor dos árabes com restrições. Então, como é que vocês se... Então, vamos fazer o seguinte. Mas a sua pergunta foi muito inteligente. Tem outra pergunta. Tem outra pergunta ainda? A pergunta é que eu sou boa essa. Se vocês não sabem, o Wesley já entrou de penetra na festa de uma das maiores rainhas. de penetra, ele foi penetra e ele confessa assumidíssimo o penetra e ninguém sabe até hoje que ele entrou de penetra e todo mundo está achando que ele foi um dos convidados. Que eu era amiguinho dela. Achando que você era amiguinho, tinha intimidade. Você está falando da Xuxa? Exatamente. Você entrou de penetra numa festa da Xuxa? Ah, não. Então vai. Essa ou vale a pena? Não, essa ou vale a pena? Eu estava no Copacabana Palace, na pérgola do Copacabana Palace, lá embaixo, gravando uma entrevista com o Carlos Saura, que é um diretor de cinema espanhol muito famoso, não sei o que, aquela história toda. Eu estava lá com o ouvinte da minha amiga Eliege Monteiro, que era assessor de imprensa dessa grande festa do Carlos Saura. Nisso eu vi uma trupe de jornalistas passar pela gente, parecendo um batalhão de gente assim, subindo lá para cima do Copacabana Palace. O que é isso? Está acontecendo aí? Aí a Xuxa, a Xuxa vai lançar a boneca dela hoje é tarde, está vindo todo mundo para ele. Eu falei, pô, estou no mesmo lugar que a Xuxa, com a câmera ligada, com o microfone, não vou entrevistar a Xuxa? A Eliege Monteiro falou, sem condições, olha aí, o microfone da Record todo tamanho. O Globo não deixou nem se passar nem na entrada, nem na porta. Eu falei assim, não me conhece, eu falei assim, a jornalista, a gente aprende na faculdade uma coisa, jornalista não pede licença, jornalista pede desculpa, licença não, se pedir licença não faz nada. Eu assim, eu falei, quer saber a coisa? Não, a gente já tem, peguei. e naquela época você andava com um cinegrafista, com um operador de áudio e com o iluminador, tudo em cordinha amarrada assim, tudo os cabos ligando um ao outro assim. Então, era aquele cara segurando aquele panto de luz, o outro carregando um troço desse tamanho de som e o outro câmera desse tamanho e eu na frente. Então, discretamente, ninguém ia conseguir entrar nessa festa, né? Falei, então vamos fazer uma na cara dura, vamos na fila, na fila de convidados. Aí foi uma fila de convidados. Os meninos morrendo de vergonha, Wesley, que vergonha, que vergonha. Falei, não, a gente já tem. Então, quem sabe a gente consegue, né? Aí, chegando lá, querida, comecei a ver aquela carinha assim, fezada me olhando. Assim, assim, eu falei, hum, Marlene Matos pela frente. Marlene Matos, para quem não foi na época da Xuxa, não lembra, Marlene Matos era a mulher mais temida da época. Era grande força no comando da Xuxa. Dizem que ela comandava baixinha desse tamanho, mas mandava em tudo. Baixinha, brava, cara de brava, ela mandava em tudo. Era um zaiqueiro. Ela era o poder do poder do poder. se tinha alguma pessoa com poder na televisão era Marlene Matos. A mulher mais temida do Brasil e a mais admirada, porque ela fez a Xuxa, né? E aí, eu vi a Marlene assim, hum, hum, rosnando assim, né? Do meu lado. Falei, é, tem um cão de guarda pela frente para enfrentar. Eu fui chegando, fui chegando. Aí, eu cheguei. Oi? Olha lá. Ah, você aqui? Aí, eu falei, eu? Prazer. Wesley Sato. Desconheço, você quem é, rapaz? Eu falei, ué? Falei, é, é, que bom, é. Gosto muito de você. Gosto dos seus programas. Falei, ih, tá me confundindo. Tá me confundindo? Com a Mauri. O programa só passa em vitória. Não tinha internet, não tinha nada disso. Eu falei assim, isso, mas é me confundindo e vai ser pior. Agora, fudeu. Porque agora, ela pode, eu posso sair como impostor aqui, vai ser pior, né? Aí, o velho crente entrou de volta, falei, vou falar a verdade. Aí, eu falei, Marlene, olha só, agradeço os seus elogios aí, mas é, você deve estar me confundindo. Meu programa só passa em vitória, no Espírito Santo. Ela falou, Wesley Sattler, eu sei muito bem quem é você. Eu falei, agora eu sei que você sabe, nome e sobrenome. Ela falou assim, sei muito bem quem é você. Gosto muito de você. Gosto mesmo, de coração. Tô te achando estranho, você tá aqui, mas tô achando legal. Aí, eu falei, sério, você me conhece? Que bacana, mas como é que é isso? Você assiste meus programas? Como você assiste meus programas? Eu achei que era aqueles filmes que a pessoa tem uma sala cheia de monitor, assim, que vai olhando as televisões de todos os estados. E ela vai falando, aquele é sim, aquele não, aquele é bom, aquele não é. Eu achei que era assim, né? Aí, eu falei, como é que você assiste meus programas, Marlene? Não sei o quê. Ela falou assim, rapaz, a minha irmã mora em Cariacica. E quando eu vou pra Vitória viajar, eu passo pela ponte ali, não é isso? Falei, pra Vila Velha, não sei o quê, chega em Cariacica, todo domingo à noite, a gente pede uma pizza lá e assiste o seu programa. E você, você adora uma velhinha arrumadinha, hein? Se referindo às peças, né? A gente morre de aquelas velhinhas arrumadinhas lá, que se emprega a canta toda, te vi no Egito, te vi no Serrondio. Falei, pô, Marlene, ganhei o dia. Eu falei assim, e ela falou assim, e você tá fazendo o quê aqui, menino? Eu falei, eu queria entrevistar a Xuxa. Ela, ah, só isso, né? Eu falei, só, é possível? Ela falou assim, pra você é. Aí, eu falei, é? Ela falou assim, me deixa o microfone aqui. Aí eu dei o microfone da Record pra ela, ela pegou o cubinho e arrancou. Colocou no bolso. Na volta, você pega isso. Não fala pra ninguém que isso aconteceu. Aí eu falei assim, ah, que bom, Marlene, brincada. Ela falou assim, vai pra lá, vai com Deus. Aí fui eu. Aí, cheguei lá, tinha aquela casta assim de jornalista, aquela, não sei nem explicar, aquele batalhão de gente com o microfone assim, e aquela cabecinha lourinha da Xuxa lá no meio, com a bonequinha assim, as luzes em cima. E eu entrei lá com o meu microfonezinho também, feliz da vida já. Aí Marlene vai no meu ombro, volta. Aí eu falei, ah, tava bom demais pra ser verdade. Aí eu falei, oi. Ela falou assim, pra você é exclusiva. Cara, eu não acredito. Fala sério, Marlene, ela falou assim, pra você é exclusiva. Fica aqui, até o final. Ó, tem uma mesa ali que tá reservada pra Xuxa, pra mim, tá vendo lá no final? Vai pra lá com o seu pessoal, vai almoçar. Vai lá, come, come, tem um monte de coisa gostosa aí. Aí fui eu, os meninos sentamos na mesa, tomamos champanhe, comemos tudo, assistindo os colegas trabalhar lá, daqui a pouco a Marlene, todo mundo embora. Tirou todos os jornalistas da sala. Menos eu. Aí a Xuxa vem cansada, assim, cansada. A Marlene fala assim, Xuxa, quero ser uma entrevista pra ele, esse rapaz é nosso amigo, é um cara bacana, é um cara que merece, por isso que eu separei aqui no final. Queria que você desse uma atenção especial pra ele, pedido meu. Marlene fez isso. Rapaz, a Xuxa tava assim, desgotada. Ela falou assim, ah, essa Marlene falou que você é um cara tão especial, deve ser, porque ela sabe como é que ela é, né? Falei, eu sei. Ela falou assim, vamos pra cá. Aí nós sentamos no chão, do salão, eu, a Xuxa, e os cinegrafistas estavam sentados em mim, ficando a nossa altura, nós ficamos sentados assim, conversando, conversando, filmando, filmando, fazendo entrevista, e trocando ideia, eu trouxe um programa inteiro pra casa. Quando eu joguei no ar, a Gazeta quase morreu. Porque era a estrela maior deles, eu tinha furado o cerco. Cara, sensacional. E eles te perguntaram como que você conseguiu essa exclusiva. Todo mundo. A Marlene falou que, ela resolvia, ela mandava na Globo, a Marlene. É verdade. Era uma coisa impressionante. Me explica uma coisa, Wesley. Você falou que a Xuxa, perdão, que a Marlene fez a Xuxa. E por que a Marlene não se fez? Tipo, depois a Xuxa, ela não emplacou mais nenhum grande projeto, nada relevante assim. Ela tentou alguma coisa com a Preta Gil, não foi? Lembra? Ela tentou algumas pessoas assim, ela criou uma, acho que ela tinha uma parceria com uma TV e tal, de interior de São Paulo, parece uma coisa assim. Mas, eu imaginei que, a proporção que ela tinha na gestão da carreira da Xuxa, tivesse construído nela um conjunto de habilidades, para de repente, ou construir uma nova personalidade de renome e de relevância nacional, ou ela mesmo criasse um projeto, um formato, algo que ganhasse a TV. E ela bem tentou, ela fez tarde de domingo, jovens tarde de domingo, lembra? Sim, aquele lá foi um projeto que é interessante. Eu não sei se eu tenho a resposta para isso, mas, assim, eu entendo, que sabe a tempestade perfeita? Por exemplo, por que o programa do Wesley Satter deu certo? Eu estava no lugar certo, na hora certa, no tempo cósmico certo. Entendeu? A entrevista chegou a própria Xuxa, você estava no lugar certo, era certo. Então, certas coisas dão certo, porque um conjunto de fatores estão ali. Então, você lembra bem, não tinha programa infantil, não tinha apresentador infantil que ousasse, como a Xuxa usou. A Globo não tinha uma linha de programa infantil. A manchete que fez essa linha acontecer primeiro com a Angélica e com a Xuxa, não foi? A Globo percebeu o filão, trouxe. As crianças, não eram mais as crianças de antigamente, que gostavam de brincar de Mickey e de Minnie, eram crianças que já estavam mais sensualizadas, já queriam passar batom, dançar, brincar, de mocinha, não era assim? Tudo estava contando para que ele estava convergindo para ali. E tinha um personagem que era uma mulher, que era menina ao mesmo tempo. A Xuxa parecia uma menina e era um puta mulherão. Não é verdade? E a nave espacial descendo da nave, ou seja, a loira, que a loira estava tentando o imaginário de todo mundo, uma coisa meio racista que o Brasil tem até hoje. Mas a rainha tinha que ser loura e descer até o povo, esbanjar a graça dela e voltar de novo para o céu. Então, todo aquele imaginário, ele foi colocado na cabeça das crianças, das mães das crianças, do povo. Então, tudo foi tempestade perfeita mesmo. E o comércio queria alguém para vender o seu produto, naquela linguagem. Então, aquilo não se repetiu depois da Xuxa, não se repetiu. Aquela porta se abriu, o portal Cosmos se abriu ali, e ela estava ali na cara do gol. Entendeu? Depois não adianta criar subproduto. A mesma coisa do programa Wesley Sattler. Tentaram criar com a mesma música, colocaram o apresentador me copiando, e tudo, até no meu jeito de falar, mas não deu certo, porque aquela porta tinha se fechado. Até o corte de cabelo. Até o corte de cabelo. E esse menino reclamou muito comigo. Wesley sofia muito. Eles me mandavam fazer igual, falar igual, vestir igual. Mas não é. É diferente. É diferente, entendeu? Tem jeito. Como se eu reclamasse que eu não ganhei o dinheiro que o Elidora ganhou. E ele é um cara bacana. Dicas de passagem. Esse garoto que... É maravilhoso. É uma pessoa maravilhosa. É um pessoal maravilhosa. Sim. Pessoa maravilhosa. Cara incrível. Cara incrível. Light, bonzinho, tranquilo. Então, assim... Felizmente, hoje encontrou um caminho dele na comunicação, na comunicação empresarial. Ele encontrou? É, ele está trabalhando com treinamento para pessoas que estão querendo se posicionar no mercado. Ele faz um trabalho muito bonito, inclusive. Então, porque ele é muito talentoso. E assim, aí você encontra... Eu acho que isso vale não só para a Xuxa, mas para todos nós, entendeu? Agora, a Xuxa, ela entrou para o Olimpo. Ela subiu para o Monte Olimpo. A Marlene fez ela subir para o Monte Olimpo. Fez? Não. Todas as duas trabalharam juntas. Mas a Marlene armou o circo de tal maneira bacana que a Xuxa subiu. Ela bendou, né? E uma vez no Olimpo, você está no Olimpo. Você não tem... Só se uma desgraça muito grande acontecer para você cair, e a Xuxa está lá. Então, ela pode fazer um programa de menos qualidade, mais qualidade, mas ela é a Xuxa até o último dia dela. Você chegou a falar aqui durante o nosso papo aqui que a Xuxa poderia ter escolhido o melhor momento da carreira dela para ela parar, que seria o gol humil dela para ela sair no auge, como fez Pelé, como você fez com o programa Wesley Sattler e assim por diante. Silvio Santos também não teria ter feito isso há 10 ou 15 anos atrás? Ótima pergunta também. Mas olha só, Xuxa é diferente de Silvio Santos. A Xuxa, ela era um produto. Não é que tinha que ter um produto criado por ela mesma, pela mídia, que tinha aquela atividade para fazer. Encerrou a atividade e ela sabe que ela não pode repetir essa atividade. Ela tem que... Eu faria isso, como o Gugu Liberato também, todos eles. Você vê que o Gugu, no final das contas, estava cambalhando, não era mais o Gugu. Agora, se tivesse saído antes, ia ser sempre. O Pelé fez isso. O Pelé é Pelé até hoje. Ok, mas Silvio Santos não é um produto. Ele é o caminho inteiro. ele é a cadeia toda e ainda é o produto. Se ele parar, tudo ele sai. Você vai parar quando ele morrer. Eu tenho a sensação que, assim como você percebeu que o mercado começou a perceber o produto que você estava oferecendo de uma maneira diferenciada, que o politicamente correto estava analisando essa questão do consumo, das diferenciações entre classes sociais, tudo isso de uma forma mais crítica, o Silvio Santos parece que ele perdeu o bonde da história em relação a isso. Ele quer ser o Silvio Santos da década de 90 em 2020 e aí acaba criando um conjunto de repercussões muito negativas para o SBT. Mas o Silvio Santos é tão grande, tão grande que a gente aceita até as barbaridades que ele fala ali. Não é a negaceta. A gente... Ele não pôde-se ultimamente. Ele falou um monte de coisa. Ele viu o Dersi Gonçalves, sabe? Ele estava gravando porque era da pandemia, mas antes, quando ele estava gravando, estava falando um merda para casa dele. Então, o Silvio Santos ultrapassou a linha do razoável já. Então, ele já está assim. Do razoável, não. A Xuxa, ela não fez... A Dersi Gonçalves conseguiu ultrapassar essa linha. Ele conseguiu. O Chacrinha conseguiu. A Hebe conseguiu. Eles ficaram... Eles conseguiram passar dessa linha do... Sabe? Eu não devo nada a vocês, faço o que eu quiser e pronto. Acabou. A Xuxa conseguiu chegar no topo de coisa maravilhosa, mas não nessa linha. Essa aí é para o Michael Jackson. O Michael Jackson caiu? Nunca caiu. O Michael Jackson deixou de fazer sucesso. E olha que se tem alguém que teve a carreira ameaçada por polêmica, o Michael Jackson. O Michael Jackson tem outra coisa. Ele parou de fazer sucesso há quanto tempo? Muito tempo. Caetano Veloso, quantos anos ele não emplaca uma música? Até hoje ele é considerado um grande... Chico Buarque. Chico Buarque. Então, quer dizer, tem hora que você atrapassa uma linha que é maravilhosa. Ela vai e ela te leva para o resto da vida. Você vira história. Aí é maravilhoso. O Silvio Santos já é história. Mas... Vamos à Muniquete. Mas a última pergunta, Wesley. Agora é sério. porque você é um cara que circula muito bem pelo meio artístico, por vários artistas. Entra e sai em festa de penetra. Eu quero saber uma coisa, já que você fala tudo. A Val Marchiori ficou conhecida como Mijona aqui no nosso estado. E você que espalhou essa história e eu fiquei sabendo no bastidor. Não, eu não disse que eu falhei um negócio desse com a Val. Não. Na verdade, a Val fez uma passagem muito engraçada aqui para o Vitória. Mas não foi conhecida como Mijona, não. Que horror. Val Marchiori, Mijona. Em vez de milionária, Mijona. Começa com M e dá tudo certo, né? Corte, né? Corte. Val Marchiori, Mijona. A Val... Estava eu, estávamos... Eu, Val, Bete Zafir numa festa. Aí o empresário de Cachoeiro nos convidou lá em São Paulo ainda para poder vir a uma festa dele que aconteceria semana seguinte em Cachoeiro. Nós seríamos os convidados especiais dele, digamos assim. Com o Cacheiro, tudo direitinho, do jeito que a gente gosta. Aí eu morava em São Paulo ainda e vim com a Bete e com a Val e com a Camila Salgado, que era ex-Big Brother. Ok. Estou comendo amendoim, sabe por quê, né? Para ter força. No final de contas, você tem um presidente aí, cara. No final do programa. Nino, quando nós chegamos aqui no aeroporto, o nosso anfitrião separou uma limusine para buscar a gente. A limusine, mais velha, mais quebrada, mais caquética, feita na garagem de alguém, de alguma maneira, não sei como, a limusine foi lá para o aeroporto. Uma hora que a Val viu aquela limusine e falou assim, o que é isso? A limusine vai te levá-la. Isso parece um carro de fúnebre. Deus me perdoe, vamos entrar nisso mesmo? Vamos. Tá, então. A Bete Safir. E eu não gosto de viajar de costas, eu vou passar mal. Aí a Val, mas você vai viajar de costas sim, porque eu vou na frente. Já começou o estresse ali. Aí elas não se conheciam. Aí eu coloco aquela mulher finíssima, Bete Safir, com Val Marquiori, já com a champanhe dela na mão, inseparável, e sentamos ali, fomos tentando ser amiguinha ali, conversando, até chegar no meio do caminho. No meio do caminho, aliás, no meio do caminho não. Quando chegamos em Itaparica, ali na Rodolvina do Sol, próximo ao supermercado Caroni, a limusine, pá, quebra. Nossa. Quebra o ar-condicionado, pifa, e a Val, a Bete Safir também. Aí a Val, eu não vou ficar nessa porcaria aqui de jeito nenhum. Isso, o trânsito começou a parar, 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 e todo mundo curioso para saber quem ia sair daquele carro ali, os ônibus parados, gritando, buzinando, de repente saia a Val Marquiori, hello people! O povo gritando nos ônibus, a rica, 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 ela falou, onde é o supermercado aqui, porque a minha champanhe já acabou, vamos ter que ficar esperando esse carro consertar, vamos tomar a champanhe. Eu falei, ali, ela correu para o supermercado Caroni, comprou um estoque de champanhe lá, enquanto isso, eu falei, a Betis Afrique ficou lá dentro do carro morrendo, morrendo, carro quente, carro quente, aí eu pensei comigo, o que eu vou fazer com essas duas malucas agora, até Cachoeiro, meu Deus, o carro quebrado que vem no trânsito, aí eu olhei o carro de trás, era o carro de apoio, que vinha carregar as malas delas, o Corolla caiu nos pedaços, eu falei, põe essas malas dentro da ambulância, como diz a Val Marquiori, e eu vou dirigir esse carro até Cachoeiro com elas, e assim fizemos, meu filho, naquele carro caindo aos pedaços, e a Val e a Betis Afrique, mais a menina lá comigo, e a Val tomando champanhe a viagem inteira, tinha que parar de metro em metro para fazer xixi, então é mijona mesmo, a Val Marquiori mijona mesmo, ah, mas quem toma champanhe como ela, pode beber um mijo diferente, dá até vontade de beber, é um mijo diferente, você é desse? Você beberia o mijo de Val Marquiori, é o champanhe, a base de champanhe, é outro pote, você beberia o mijo de Val Marquiori, depois fala de mim, mas é diferente, você beber o mijo de Val Marquiori, você comer Bolsonaro, é uma outra, é, tem uma questão, então vamos direto, vamos direto para a Cachoeiro, pera aí, deixa eu falar a chegada da Val em Cachoeiro, que vale a pena, a Val chegou em Cachoeiro, e nós passamos pelo Itabira, que é aquela pedra comprida assim, tem esse formato de um dedo, assim para cima, é um dedo, é um dedo, é um zé sem osso de Cachoeiro, a Betis Afrique fala assim, que pedra curiosa, o que é isso? aí o, como é que fala, o nosso anfitrião, que nós já tínhamos que nos receber, estava esperando a gente na porta da cidade, aí nós recebemos ele, colocamos ele no carro, e fomos juntos até o hotel, aí ele virou e falou assim, isso aí é o Itabira, é uma pedra que muitos chamam de o dedo de Deus, aí a Betis Afrique, ai que bonito, aí Val, dedo de Deus, porra nenhuma, isso aí é o peru do Roberto Carlos, e quando ficava duro? figura-me, vamos agora, essa limusine, que deu esse problema aí na estrada, ela é histórica aqui no estado, ela é histórica, ela tem história, porque ela tem uma história também com Tim Maia, não diga, sim, o que aconteceu, Tim Maia veio fazer um show, ele teve um período da carreira dele que ficou meio caído, aí depois ele voltou a fazer sucesso, décadas de 90 e tal, e aí ele foi chamado a fazer um show aqui no estado, ele estava estourado de rádio, essa coisa toda, e aí a rádio Cidade, mandou essa limusine para buscar o Tim Maia no aeroporto, Tim Maia na hora que pegou, olhou para essa limusine, ele falou assim, não entro nisso não, você é carro de funerária, aí chegou Calbi, que era jornalista da capital, falou, então vem comigo, botou ele dentro de um Fiat Uno, e veio entrevistando ele, era uma promoção da rádio Cidade, ele pegou com a rádio Concorrentes, botou Tim Maia daquele tamanho dentro de um Fiat Uno, e veio entrevistando ele no caminho todo, Calbi é maravilhoso, e virou o jogo, ao menos ele não precisou ficar na cidade e empurrar uma limusine, e na época que o João Dória era considerado o salvador da pátria, quando ele colocou a cara na política, a gente achou que ele era o cara que ia vir, ia mudar o Brasil, a gente queria ouvir o João Dória, a gente não sabia o que o João Dória ia virar até então, Calbi que me ajudou a trazer o João Dória a vitória e falar para o empresariado Capixaba, eu me arrependo disso amargo, que foi uma decepção já no dia, quando ele abriu a boca, eu falei, esse homem não é o que a gente está achando que ele era, vamos fazer um recorte aqui, lembrar para as pessoas que estão assistindo a gente, que o Calbi que a gente está falando, é o Calbi Figueiredo, jornalista aqui do estado, que era cantor do Uru Blues, e não é o Calbi Peixoto, é o Calbi maravilhoso, jornalista amigo nosso, eu lembro dele, Calbi abraço, amigo, mas a pergunta que não quer calar, a gente está até agora, batendo um papo maravilhoso, agora a gente quer ouvir de você, não é a bacharia, quem falou que vai comer Bolsonaro, depois que você contou toda a tua história aqui, pelo menos a maioria das tuas histórias, a gente percebeu que você é um cara que quando você quer uma coisa, você é determinado e você consegue, vou atrás, até você foi solto em uma prisão em Israel, é muita história, você é um cara que foi lá na Xuxa, e conseguiu, entrou de penetra, entrevistou a Xuxa mesmo trabalhando para a Record, qual é a tua estratégia para comer Bolsonaro, que papo é esse? Eu sei que isso choca muita gente, porque afinal de contas nós estamos falando de um nome presidencial, um cara que odeia o negócio de contato homossexual, quer dizer... Mas você, é um desejo antigo, ou foi uma coisa recente? É recente, nem eu sabia que eu teria essa oportunidade, entendeu? E foi uma oportunidade que surgiu, e quando a oportunidade surge... Então a oportunidade já surgiu, já existe uma conversa? Não, não é uma conversa, é uma luz do fim do túnel, entendeu? Uma esperança. Uma esperança, que pode ser concretizada a qualquer momento. O ex-senador Magno Malta está envolvido nesse... Aí o negócio começou a ficar muito pesado. Ele vai atravessar, agora eu vou perguntar, eu sei nem se eu rio, se eu choro. Magno Malta... Magno Malta é um amigo dele, então de repente... É amigo? Não sei, mas é meu amigo, eu gosto do Magno Malta. Pois é, por isso que o Magno Malta pode ter ajeitado aí o Magno Malta. Deixa eu contar uma coisa, o Magno Malta foi a primeira pessoa que lutou para que eu fosse em rede nacional, me levou para conversar com o bispo Edir Macedo, para que eu estivesse em um lugar na Record. Então Magno Malta, ainda não é certo, o Edir Macedo não me deu muita bola não. Será que poderia ser... Você conversou com o Edir Macedo? E o Magno Malta e ele. Então poderia ser um trial, você, Bolsonaro e Magno Malta? O Trisal, O Trisal é? É Trisal, mas está por fora. É porque eu nunca fez essa coisa, eu não sei. Ah, não. Nunca fez essa coisa. Isso aqui, rapaz, isso aqui tem uma história de zoofilia que a gente não pode contar no horário. Deus me perdoe, eu já imagino. É ele e Amaro Neto. É cabritinha. Cabritinhas. Amaro, abraço, saudades. Jumentinha, era diferente. Era jumentinha, era diferente. Não, mas vamos falar desse desejo. Ou era jumentão. Vai, meu irmão, vamos lá. Você, então, despertou para um desejo de comer Bolsonaro? Não, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, assim, com as minhas questões do que eu gosto de comer, entendeu? Mas então, seu negócio é comer? É sempre, sempre foi. Eu tenho que admitir isso para vocês, eu sou muito glutão. É, e... Eu descobri que lá, na Praia da Costa, um lugarzinho bem reservado, bem reservado, você pode comer o Bolsonaro. Não, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar que Itaparica tem a chamada feira do cu. Não, não, não. Ah, ele ouviu falar, ele ouviu falar. Só vivia lá. É a feira do cu. Era o maior cliente da feira do cu ao fogo. Rapaz, olha, não é feira do cu, ela é a feira do derriera. Eu dei outro nome, é feira do orifício circular com a rugada. É, feira do dia. Você tem que inventar nomes assim, mas... Eu falo, uma pessoa chique, ela não caga, né? Ela faz um download. Download. Então, assim, essas coisas, tem que ter mudado. Então, lá, discretamente, na Praia da Costa, eu descobri que um lugarzinho, com uma portinha só, pequenininho, fechadinho, de frente para o mar, ali, um lugar super romântico, você pode comer um prato chamado Bolsonaro. É um restaurante. Ah, puta... Ah, vai te lascar, ué. Trolei, 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 trolei. Ei, ei, ei. Consegui pegar eles, os reis do riso. Ah, eu sou foda, irmão. Eu sou foda. Eu consigo coisa que ninguém consegue. A gente passou o programa inteiro achando que esse cara estava com estrapeza. Trolei esses dois que gostam de trolar todo mundo. Não, e as pessoas estão assistindo, que elas estão putas. Quem ri por último, ri melhor. Desculpa, desculpa. Cara, que putaria, velho. Gente... E a gente, podendo fazer uma sacanagem com ele, ele fez uma sacanagem com a gente. Olha aqui, meu amigo, no restaurante, Tel Bistrô, propaganda aí, ó. E ainda faz propaganda no restaurante. Tem um prato... Tem um prato chamado Bolsonaro. Você pode comer o Bolsonaro lá à vontade. E quanto custa o prato? R$17? Aí depende do ministro que você tem que fazer para fazer um lobby. Pode ser até de graça. Cara, que doido. Fiquei de uma égua, né? Sacaneou a gente. Então tá bom. Para a gente chegar na parte final aqui... Bolsonaro, você respirou mais aliviado agora? Não, meu amigo. Não, porque ele tá com solúcio, ele não respira mais aliviado. Não, fica aliviado. Eu jamais pensaria em algo tão dramático com o vossa senhoria. E eu envolvi até o Magno Malta na parada. Não, Magno Malta, se quiser almoçar comigo, é convidado aí, ó. Todo mundo... Vai comer também o Magno Malta. Uma orgia gastronômica. Uma boa. Você conseguiria dar um toque no Magno Malta para ele vir conversar com a gente? Por que não? Acho que o Magno Malta adoraria esse desafio. Olha, esse é um... É, não seria fácil, não. Seria uma conversa para ele. Olha só, eu tive o prazer de entrevistar, e eu falo prazer porque eu não fico nisso desses caras que ficam em cima do muro, não, olha só. Ele pode ser polêmico, você pode gostar, não gostar. Eu já entrevistei várias pessoas, inclusive o Bolsonaro. Tem as posições dele, não tem jeito. Eu já entrevistei o Bolsonaro, eu já entrevistei o Dória, eu já entrevistei o Lula porque ele não quis, porque eu fui lá atrás dele também. A gente tem que ouvir as pessoas e você em casa tira suas conclusões, não é isso? Claro. Lula você já comeu também, né? Então eu ouvi o... Quem? Lula você já comeu também, né? Nunca viu. Não, odeio o Lula, não gosto de comer Lula. Mas aí, nessa questão do Magno Malta, ele deu uma entrevista tão polêmica para mim, tão esclarecedora em alguns momentos, em questões políticas da época, ele foi tão... Foi tão... Como é que fala? Corredor? Eu acho que ele não deixaria de vir aqui. Ele tem o poder da oratória, é fenomenal. Ele é... Ele é muito bom no que faz. Agora é o seguinte, para chegar nessa parte final, a gente queria deixar algumas perguntas aqui, o Fábio deve ter uma também. Uma pergunta que a gente sempre faz, que é recorrente aqui no nosso programa. O que é que te deixa muito triste logo? E o que é que te deixa muito feliz logo? Maltrato aos animais? É uma coisa que me deixa muito triste. Eu tenho um coração muito voltado para essa questão de maltrato aos animais. Não posso ver... No meu carro tem sempre um pacote de ração. Eu tiro ali, o pai deu para os cachorros na rua e tal coisa e tal. Isso é uma coisa que me deixa muito triste de ver o maltrato dos animais. Você tem cachorro em casa? Não tem, porque eu estou morando em um hotel no momento. Minha casa está em obra. Se quando minha casa for voltar a minha... Eu quero ter um cachorro, sim. Mas isso é uma coisa que me deixa muito triste. Outra coisa que me deixa muito triste é o preconceito. De todas as formas, eu acho que as pessoas serem taxadas de alguma coisa negativa simplesmente pelas questões... Pelo lugar onde elas estão, seja financeiro, sexual, cor de pele. tudo isso, eu acho uma coisa que é um atraso fenomenal na história do ser humano. Então, isso me deixa muito triste. E, naturalmente, é criança que não tem oportunidade de se alimentar, de crescer. Criança é outra coisa que mexe muito comigo. Então, criança, animal, preconceito, eu fico muito triste de tudo isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de um dia até ver um político, fazer alguma coisa boa, criar abrigos, criar escolas, criar alguma coisa para ajudar essa turma aí. Essa turma aí parece que a gente está longe dela e a gente está longe dela. A gente não tem noção do que é fome, a gente não tem noção do que é um pai querer comprar uma comida para o filho e não ter. A gente não tem noção do que a pessoa concorrer a um cargo e não passar porque ela tem uma cor diferente de pele ou de cabelo. Então, a gente tem que crescer muito nesse momento ainda. E o que é que te deixa feliz logo? Te deixa muito feliz? Muito feliz logo. deixa muito feliz. Nossa Senhora, eu sou uma pessoa feliz da hora que eu acordo e da hora que eu durmo. Mas, assim, eu escolhi ser feliz, eu não me permito ser infeliz. Eu me permito ter momentos de infelicidade, momentos de tristeza, mas descer para a linha do infeliz, eu não desço, não. Porque o que me faz feliz é ter Deus no coração. Sabe? Quando eu ouço um louvor, eu choro, quando eu vejo a obra de Deus, eu me emociono, sabe? Eu tenho visto muita coisa assim, tipo, eu pulei de Azadel esse dia, Azadel não me chama, perapente. Perapente eu vi, eu vi. E você tem a noção da grandeza de Deus. É maravilhoso aquilo ali. Quando você vê... Esse filho de uma égua também pulou. Eu pulei, eu... Olha como ele é meu amigo. A gente foi, eu fui com o Frank Brau, né? E o Frank veio me dar entrevista e tal, e aí, não, você tem que voar comigo. Ele sempre me chamava do show, eu nunca ia. Aí eu digo, vou. Aí fui fazer uma matéria com ele, voando com ele, lá do Morro do Moreno. Aí esse filho de uma égua foi só para me sacanear, né? A gente chegamos lá em cima, aí o Fabio olhou e disse, vem cá, tu vai mesmo, velho? Eu digo, claro que eu vou, porra, esse negra ficha aqui, tudo aqui, ou com a GoPro na mão e tal. Aí ele, pô, tu é doida pra ir? Tu vai? meu irmão, Frank Brau, o maior do mundo, cara. Como é que eu não vou? Eu disse, é, mas Ayrton Senna também era o melhor do mundo. Schumacher também era o melhor do mundo. Eu digo, vai te lascar, se eu fui numa égua. Nunca veio encorajar o cão, assim. E aí, rapaz, na hora que o Frank Brau me amarrou lá na frente dele, vai Rossini, quando eu mandar tu correr, tu corre. Essa que é a hora mais emocionante. Pois é, aí o Frank é grandão, mais alto do que eu, cara. corre Rossini. Quando eu botei as perninhas assim, o Frank começou a correr, eu não consegui botar as pernas no chão. Ele começou a dar a joelhada atrás de mim, assim. Aí eu voei, meu irmão, mas essa é a hora melhor. Cara, quando o parapente segura no ar, assim, meu irmão, é muito, é uma sensação muito gostosa. Só pra te contar, quando esse filho da água me viu no ar, voando, aí ele foi. Aí topou aí com um amigo do Frank e foi. Tipo assim, esse momento é muito ruim mesmo. Depois que você dá, você estabiliza a emoção, aí você vive uma experiência surreal. Eu já gosto mais da corrida, que é mais emocionante. Ali eu fiquei com medo, sem entender direito o que era, não conhecia a estabilidade daquilo. Quando estabilizou o voo, foi uma experiência fantástica. Aí eu já fiquei triste quando aterrissou, mas foi, sem dúvida, uma experiência de muita riqueza. E já que a gente está terminando, então, e você me perguntou coisas felizes, coisas tristes, eu gostaria de deixar só um exemplo, assim, de algo que realmente me deixa feliz. Pode ser? Claro. Eu acho que a gente tem obrigação de deixar um legado. E se possível, um bom legado. Um legado que, a gente tem que ser navio quebra gelo, sabe? Que vai na frente abrindo porta pra quem vier atrás, sabe? Que pessoas possam colher frutos daquele caminho que você tão arduamente quebrou ali. Eu tento me encontrar, assim, nas coisas que eu faço. Essa é uma vaidade, como eu falei antes de vocês, que eu gostaria de ter, de fazer melhor o tempo todo. Então, deixar um legado é muito importante pra mim. Já deixei vários livros escritos, já deixei uma história que a gente já contou aqui toda hora, estou fazendo outra história na TV Ambiental agora, que é uma história linda que a gente está fazendo. Então, deixar histórias é muito importante. E quando você toca no coração das pessoas, é mais importante ainda. Porque tudo no mundo é amor e é sentimento. O resto, tudo é acessório. Então, eu estava gravando o programa Negócio de Sucesso na TV Vitória e eu fui entrevistar uma, eu já comentei isso com um de vocês em algum momento, mas eu queria voltar a comentar com os seus telespectadores agora. Eu fui entrevistar uma coach chamada Roberta Cato. E ela é uma coach de muito sucesso. Ela faz os empresários ganharem mais dinheiro e ficarem mais famosos ainda. Quando eu entrei no consultório, no escritório dela, um escritório muito bonito pra entrevistá-la, ela começou a chorar, chorar, tremeu, chorou, sentou, alguém levou água pra ela e eu achei que ela tinha que eu tinha chegado num mau momento. Aí eu falei, olha, Roberta, desculpa, a gente está se conhecendo agora, mas eu vi que você está num momento aí difícil, eu posso voltar outra hora, não tem problema. Ela falou assim, não, 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 fica aí. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, estou chorando, é de emoção. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque você está aqui. Aí eu falei, é pra tanto não, não sou nenhum Michael Jackson do céu, não. Aí eu falei, mas sério, só por isso? Ela falou, só por isso? Ela falou, quando eu era pequeno, eu era da pobreza extrema, meu pai era pescador, nós morávamos numa casa de chão batido, de barro. Meu pai apontava pra televisão e falava assim, quando eu vi o seu programa, minha filha estuda, que eu ainda vou te ver dando entrevista pra esse rapaz, Wesley Saffler. Ela falou, e esse dia chegou. Ela falou, por isso eu estou chorando. Profecia, né, cara? Não. Aí você vê que o programa realmente não dividia a classe, cara, ele fazia com que as pessoas entendessem que se estudasse, se trabalhasse, se fizesse o caminho direito, chegava a um lugar de destaque. Era a condução que você conseguia fazer. É, então, isso me dá muita alegria, sabe? Me dá muita alegria. Então, é uma história que eu conto pra vocês com alegria e que ela me permite contar, tenho certeza, porque ela falou isso de uma maneira tão bacana. Essa é uma das histórias que a gente ouve, a gente ouve várias histórias, a gente sabe que o programa abriu, não só o programa daquela época, outras coisas também permitiram. Vou fazer uma pergunta pra você. Você viveu, ao longo dessa jornada, e vive cotidianamente momentos muito espetaculares. A gente falou agora de voar de parapente, de pular de Asa Delta, de conhecer a Xuxa, de conhecer as figuras lá nos Estados Unidos, na Casa Branca. Então, são muitos momentos espetaculares. E aí a gente consegue compreender que você é provocado a ser feliz por esses momentos muitas vezes. Mas, às vezes, a felicidade visita a gente justamente na simplicidade do dia a dia. Muito mais! E isso eu queria saber de você. Conta pra gente um dia simples que você foi feliz. Um dia que você, sem estar vivendo um momento espetacular, você se percebeu sendo feliz e surpreendeu, olhou pro lado e sentiu gratidão por estar vivendo um momento simples. Não, olha só, eu tenho vários momentos desses. Eu não terei um porque eu gosto muito da simplicidade. Gosto muito mais de comida caseira do que qualquer caviar e champanhe do mundo. Gosto muito mais de uma boa... Você comeu buchada de bode? Não comi buchada de bode ainda. Um dia eu vou te convidar pra você ir lá no meu Nordeste com buchada de bode. Porque quando eu vou nos lugares, eu quero... Então, por exemplo, hoje eu tive um dia feliz. Hoje, antes de vir pra cá, tem uma amiga-miga que é muito simples, uma senhora muito simples e que ela faz no fogão a lenha dela lá na casa dela que também é muito simples, no bairro muito simples, um arroz com feijão com um gilózinho frito. E ela lembrou de mim, o filho dela me ligou do trabalho, a mamãe falou que está fritando um giló hoje, você quer ir lá almoçar com ela? E eu fui lá hoje e comi um gilózinho, um arroz e um feijão, ouvi as histórias da roça, passei um dia maravilhoso antes de vir aqui continuar o dia maravilhoso. Então, assim, a simplicidade é o melhor, a elegância, ela está na atitude, sabe? E as pessoas, muitas vezes, ou a maioria das vezes, se não quase todas as vezes, os mais simples são muito mais elegantes, sabe? Porque são mais verdadeiros, a verdade está na simplicidade, sabe? Eu odeio a vida plástica, a vida falsa, e muitas vezes as pessoas confundem, acham que por eu trabalhar com a sociedade, eu gosto disso, entendeu? Claro que eu gosto de um bom hotel, bom restaurante, gosto de avião, aeroporto e hotel, quem não gosta? De ar-condicionado, não é verdade? Mas isso aí, não nascemos com isso não, a gente nasceu com terra, pisando na terra, subindo em árvore, pegando fruta na árvore, ouvindo história de avô, história de avó, abrindo a panela, sentindo aquele cheirinho, essas coisas é que trazem a minha felicidade cotidiana, eu gosto disso. Uma coisa bacana que você falou, e que você falou aqui também na entrevista, porque a gente sempre fala aqui que você vai continuar vivo, imortal, quando você é reconhecido, quando você é lembrado pelas pessoas, e você lembrou de um cara que foi muito rico aqui no Espírito Santo, Gilberto Michelin, por uma coisa muito simples que ele fez, um ato simples que fez feliz aquele casal que ele recebeu como penetra na casa dele, e você lembrou, quer dizer, a memória dele está na tua cabeça muito mais pela simplicidade do que pela riqueza dele. E quando ele morreu, a filha assumiu os negócios, e ela me falou assim, Wesley, nós ficamos em choque quando nós descobrimos o tanto de família que meu pai ajudava financeiramente, mensalmente, com casa, com comida, ela falou, a lista é interminável, e ele nunca falou nada para a gente. Então, assim, eram coisas legais, Mas isso que o Rossini levanta, é interessante a gente trazer até para o público que está vendo a gente agora, que de repente não teve contato com essa informação no outro episódio e tal, é da tradição da cultura mexicana. Na tradição da cultura mexicana existem três mortes. Uma, que é a primeira, a morte, ela acontece na infância, no momento em que a gente se dá conta que a morte existe. Até então, a gente vive acreditando que todo mundo é eterno. Aí, de repente, morrem os nossos avós para ensinarem para a gente que existe um fim. Naquele momento, um pedaço da gente morre, o de deixar de acreditar que é eterno. A segunda morte é quando morre o nosso corpo físico. Ali acabou. Mas a terceira morte, talvez a mais importante, é a morte que acontece quando a última pessoa esquece de você. Enquanto uma pessoa, no mundo, em algum lugar, lembrar de você, contar histórias sobre você, você está vivo. É o caso que a gente estava com a equipe do Michelin. da Marta Rocha. As suas histórias, como tocaram pessoas. Você vê, do caso da coach que você levantou aí. Cara, você está eterno na história dela. Ela sempre vai contar essa história enquanto ela for viva. E as pessoas que ouviram essa história vão passar para frente. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma fé em Deus. Você tem também, eu tenho certeza, vocês também. A gente tem... A fé em Deus, ela é o princípio de tudo. Eu falo para você que eu pedi naquela árvore lá que Deus me desse aventura e ele me deu uma atrás da outra e até umas que eu não pedi. Eu falo, pô, mas que a aventura tá ruim essa, tá difícil. E ele dá essa liberdade de a gente conversar com ele, essa coisa todinha. E a gente vive aventuras horríveis também, como é falta de dinheiro, como é falta de patrocínio. Às vezes, a gente vive de patrocínio, a gente vive de audiência, a gente não tem, nós, artistas, a gente não vive de... Nós não temos empreguinho todo mês, está lá em coisa. Não, a gente vive da boa vantagem do público do que a gente faz melhor, não é verdade? Então, todo dia, a gente mata um leão. É ou não é? Todo dia! Já que você está falando isso, deixa eu lembrar de uma coisa que você falou muito de pobreza. Então, confiar em Deus é bom demais, é maravilhoso. É a melhor coisa que tem. Eu saí da minha cidade com 15 anos de idade. Minha cidade é uma cidade muito pobre no interior da Paraíba, né? Qual é? Picuí, chama Picuí. Hoje tem 20 mil habitantes. Na época que eu saí de lá, devia ter 12 mil habitantes, eu não sei a quantidade. E, cara, eu saí com 15 anos, fui morar na capital, tive todas as oportunidades do mundo e tal, e fui enveredei depois de ser empresário pela carreira artística. E quando eu ganhei a minha primeira oportunidade na TV Nacional, que foi no programa do Tom Cavalcante, você vai lembrar, você trabalhava na TV Vitória na época, e eu ganhei um carro zero e tal. E antes da disputa final, assim, no Festival de Piadas, eu prometi a mim mesmo que eu ia fazer duas coisas. Que eu ia encher aquele carro de brinquedos e ia doar aqui em Nova Rosa da Penha, um barro em Cariacica, muito pobre. E eu ia fazer um show na minha cidade, já que eu estava famoso na televisão, para a minha cidade eu era uma pessoa famosa. e eu ia fazer um show e todo dia desse show eu ia comprar de alimentos, de cestas básicas e ia doar na minha cidade porque uma coisa sempre martelou na minha cabeça. Na minha casa, todo dia depois do almoço, depois da janta, batiam várias pessoas na porta e diziam uma frase assim, a frase dizia, sobrou comer, sobrou comer. E isso me marcou muito, marcou muito a minha infância. E aí eu fiz isso, ganhei, comprei o carro cheio de coisa aqui e doei em Nova Rosa da Penha para as crianças e em janeiro do ano seguinte eu fui para fazer um show na minha cidade, minha prima organizou tudo lá e lotou o pátio da escola onde eu estudei. Foi lotado assim, o pátio. E as pessoas pagavam em grana, e aí a minha prima comprou acho que 600 cestas básicas, alguma coisa assim. E cara, foi um momento para mim muito especial porque no outro dia, uns dois anos depois eu fiz um show, a prefeitura pagou o meu cachê e eu doei o cachê todo para um lado de idosos que tem lá. E aí eu fui visitar o lado de idosos no outro dia e quando eu cheguei eu vi aquelas pessoas que tocavam na banda quando eu era guri, quando eu era moleque e tinha um cidadão que tocava na banda lá que eu esqueci o nome dele agora, mas era muito vivo na minha memória quando eu vi ele com Alzheimer naquele lado de idosos e ele sufejando o instrumento como se ele estivesse tocando o instrumento, sabe? Sem o instrumento. Quando eu vi o cara eu chorei porque eu estava ali fazendo uma coisa por uma pessoa que me inspirou de alguma forma, que eu via tocando, que eu via tocando o instrumento, que eu achava bacana e tal. Então, essas coisas, cara, nos inspiram, o que você está falando aí nos inspira e faz com que eu, você, o Fábio, muita gente que está assistindo e todas as pessoas tenham uma missão na vida. A tua missão, tu falou claramente aqui, cara, o teu trabalho, tu falou claramente aqui de ajudar uma pessoa como essa coach que você tanto admirava, chegou lá e ela te admirava mais ainda. Ou talvez nem ela, mas o pai dela. É, não, mas ela te admirava por isso. Ele entendeu que a filha... Talvez aquilo... Incentivou, incentivou. Talvez aquela fala do pai... Você foi a mata rocha da vida dele. Talvez aquela fala do pai tenha inspirado ela a estudar mais ainda para ela ser o que ela é. Entendeu? Então, acho que é justamente isso, cara. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias por tudo que a gente constrói, por tudo que a gente é e, assim, a gente está muito feliz. Eu, o Fábio e a gente... A gente está aqui, né? Quantos já foram, né? Até com essa questão da pandemia, né? A gente está aqui ainda podendo fazer isso, podendo fazer rir. A gente está mais feliz ainda por você ter vindo. O mundo inteiro faz a gente chorar hoje, vocês estão fazendo a gente rir. Por você ter vindo e eu quero confessar uma coisa para as pessoas que estão assistindo. A gente já tinha gravado essa entrevista e essa entrevista deu errado. A gente teve um problema técnico aqui e eu fiquei duas semanas para ligar para o Wesley. Eu não tive, assim, o Wesley é meu amigo. Você teve esse drama todo? Não, eu fiz, eu fiz. Não, não só ele. Todo mundo ficou muito preocupado. A minha... Até a Monique, que é tua amiga também, não queria ligar. Eu digo, não, eu vou ligar, mas dá um tempo que eu vou ligar. E eu liguei para você, você com a maior simpatia do mundo, assim, não, cara, a gente vai lá de novo, grava de novo e Deus é tão bom que a segunda entrevista ficou melhor do que a primeira. A gente queria te agradecer do fundo do coração, cara. Essas coisas, essas armações que Deus faz. São maravilhosas, né? Obrigado demais. Não, eu que agradeço. A você, o Café Cafuso, que vai ter um corte aí maravilhoso para colocar, né? Não é Café Cafuso, eu tenho uma história com você. Mas, olha, deixa eu agradecer a vocês, porque uma entrevista longa como essa me permite falar tantas coisas que eu não falei para ninguém até hoje e me permite brincar e mostrar tantas coisas que vão além do rótulo do social, não é verdade? E eu sempre fico com medo, às vezes, de deixar um legado só em cima das grandes festas, dos grandes eventos, do glamour, entendeu? Enquanto tem tanta coisa por trás de tudo isso que são feitas, e uma entrevista como essa permite a gente a compartilhar e compartilhar é sempre muito bom porque pode me inspirar ou pode ajudar você a me ver com a luz melhor. Então, tudo é. É bom. vai ficar eternamente aí no YouTube para sempre, né? Amei. O cara daqui a 100 anos tem alguém assistindo e falando... Se não tiver som dessa vez, eu volto, eu volto. Ah, eu volto. Eu volto. Você tem que voltar aqui porque tem mais histórias. Eu sei que tem muito mais, mas é o recorde de tempo da entrevista do nosso aqui. Quanto tempo, gente? Acho que bateu é do Henning, que era o maior, né? Duas horas e meia. Deve se contar a história do Axl Rose da profissão. Olha aí. Gente, queria agradecer o pessoal do Vale da Canastra que sempre está com a gente aqui. Esse queijo maravilhoso da Cerveja Baco que também é nosso patrocinador aqui. Obrigado demais a você que assiste a gente sempre. A gente queria agradecer. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho que é muito importante para a gente. Deixe o seu comentário. É importante. Diz o que você achou do Wesley Sattler aí. Se você já conhecia essas histórias ou se não conhecia, deixe o teu comentário aí que é muito importante. Muito obrigado. Antes de terminar, tem uma coisa. Eu quero te perguntar. agora. Sobrou comer? Eu sabia que tinha um motofome aqui do lado. Era presente para mim. Ela falou que o que sobrasse era meu. Sobrou comer? Que queijo maravilhoso, né, cara? Muito obrigado, Wesley. Valeu, irmão. Valeu, querido. Tchau, tchau. Seja feliz logo. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.